Tá, passou, é pronto o Paraíba. Vamos lá, ataca. Ele marcou condução, é isso? Vamos lá, vem com o saque agora, Aninha. Bom saque do Aninha, é esse Paraíba! Aninha! Saque enjoado do Aninha. A Ana Lívia, a Lívia foi nela, não chegou. 7-2, Paraíba. Vem de novo Aninha pro saque, a capitã Ana Lívia, de novo, agora sim, dando o passo na saída com a Heloísa. Não tá bem no jogo a Stephanie. Outra bola espetada, outra bola na anteira, é ponto, e agora vem pro jogo na Letícia. Repete que eu não ouvi, produção. Muito bem, pra você que tá ligado aqui conosco no time Brasil, no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disputa de terceiro lugar. Roraima contra a Paraíba, primeiro sete, nono ponto da equipe paraibana, com a Maria. Ou não? Não, ela deu a rede ali, ó, no ataque da Raquel, da Maria Raquel. Vem, ponto Roraima, 3-8. Lembrando, disputa de terceiro lugar, terceiro lugar sobe para a divisão especial. Melhor de 5-7, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, vamos juntos. Eu sou Gustavo Santos, você pode mandar sua mensagem e conversar comigo através do arroba Nava Gustavo, pode mandar sua mensagem e pode participar comigo durante a transmissão, tá bom? Ataque pra fora da Ágata agora, foi pra forçar a bola na saída, mandou fora. Teve rede. Então é ponto, Paraíba, 9-3. A Ágata vem pro saque. Vem com um floating. Passe na mão, Ana. Letícia, entrada de rede. Pancada aí a Sami. É ponto, Roraima. Quarto ponto, Roraima. Vamos ver o saque. A própria é a Sami. Saque feito. Não sei que foi de bola, é a Sami não, mas o Roberto quem sacou. Foi a... Heloísa. Estou olhando na papeleta errada, estava certo. Agora sim, Ana Luísa. Quatro, Roraima, 9-Paraíba. Mais um saque feito, trabalho de bola. Percepção feita pela Farol, tem um ataque de meio. A Laura ficou no bloqueio, Roraima diminui. É o sexto ponto, Roraima. Seis, Roraima, 9-Paraíba. Primeiro sete. Você acompanhando no time Brasil, você acompanhando na N Sport, você acompanhando no canal Vôlei Brasil. Mais um saque de Heloísa, bom saque. Quebrou o primeiro passo da Beatriz. Carol passa de graça. Trabalho de bola da equipe de Roraima, bola de meio. Vem pancada, atacou a Stephanie e mandou para fora. Décimo ponto, Paraíba. Dez, Paraíba. Seis, Roraima. Perdão. Laura no saque. Olha o saque feito. Ana Letícia passa de toque a Tamila. Contra golpe, vem a Carol. Tirou o peso no ataque, defesa, vai ter contra golpe. Vem aí a Sammy. Explora o bloqueio. É ponto, Roraima. E veja, ela não é bem uma bola na entrada de rede, mas ela explora ali a mão da Maria para fazer o ponto de número sete. E a Sammy, inclusive, agora sim ela vem para o saque. Vem saque daí a Sammy. Recepção feita, quebrada. Carol, passou. Tem defesa, vai ter contra golpe da Tamila. Meio fundo, a Agatha marca. Vem Carol na entrada, soltou o braço, amorteceu no bloque. Volta de cheque, bloqueada. Ana Júlia tentou pegar de cheque e ficou no bloque. Acesso negado no simples da Stephanie. Porta fechada, voltou no pé. Encosta no placar, Roraima. Diminui para dois a distância. Foi 6 a 1 no comecinho do jogo. Agora, 8 a 10. Olha o saque, bola na saída de rede. Largou a Maria, marcada. Contra a golpe Ana, Tamila larga. E vira a bola. Roraima encosta no placar, 9 a 10 é o jogo. E agora quem pede tempo é o técnico paraibano, é o Idebaldo Grise. Jogo parado. N Esportes, apaixonados por torcer. N Esportes, apaixonados por torcer. Muito bem, estamos de volta. Lembrando, essa é a disputa de terceiro e quarto lugar. Na sequência, a grande final. Ceará contra Rio Grande do Norte. Duas equipes que já avançaram para a divisão especial vão definir quem ganha o título. 9, Roraima. 10, Paraíba. Primeiro, Sérgio. Disputa de terceiro e quarto lugar. Quem vencer, sobe para a divisão especial. Quem perder, bate na trave. O sonho vai ter que perdurar para 2025. Vem Carol. Carol Marroja. Ficou no bloco na primeira. Na segunda, ela ataca. Tem defesa. Tem contra-golpe. Tem pancada. Tem Tamila. Tem bola no chão. Tem um tom do Roraima. Empatado o jogo. 10 iguais. Ela virando de bola da Tamila. É a principal bola de segurança de Roraima. Em contrapartida, Paraíba. A Agatha é a segunda maior pontadora da competição. Confirma, produção? Tentativa de largada de meia. Agora, na Júlia, ficou no bloco de novo. Bloqueada pela Stephanie. Stephanie está um paredão nesse primeiro set. Roraima passa à frente. 6x1 começou o jogo, Paraíba. Agora, 11x10, Roraima. 11x10, Roraima. 10x, Paraíba. Segue no saque aí, a Sami. Mais um bom saque. Mais um passe quebrado. Beatriz, linha de 3. Agatha. Diagonal. Bola para fora. Bola fora da Agatha. Mais um ponto. O 12º, Roraima. Parabéns. Eu sempre digo. Federação Paraibana. Federação Roraimense. Muito obrigado por facilitar a vida do trabalho da produção, da equipe de transmissão. Números claros. Uniformes clean. Muito obrigado. Vamos para o jogo. Saída de rede. Maria. Bola de meio fundo. E a Sami marca. Ana Letícia. Vem a Tami lá na diagonal. Beatriz. Aninha. Carol. Solta o braço. É ponto, Paraíba. Décimo primeiro ponto, Paraibano. Corpo para diagonal. Bola na paralela. Não subiu a Ana Letícia no bloco. Só a Stephanie. Sozinha. Não conseguiu salvar. Bola caiu. É ponto, Paraíba. Quem vem para o saque da equipe paraibana é a Maria. Olha o saque feito. E a Sami recebe a linha de 3. Ataca. Beatriz mergulha. Aninha. Linha de 3. Vem ataque. Boa bola. Ataque da linha de 3. Agatha. Empatado o jogo. Doze iguais. Vai entrar a Lana para sacar agora da equipe da Paraíba. Vem a Lana. Sai a Maria. A Lana no saque. Doze iguais são o primeiro sete. Você acompanhando conosco. Você no canal Brasil. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Sininho. Joinha. E vamos juntos. Mais um saque feito. Recepção de bola. Bola na entrada. Vem pancada. Soltou o braço. A Tamila amortecendo o bloco. Contra a golpe da Karol na entrada. Ataca. Defendeu outra vez. Ana Livian. Vem a Tamila. Esplorou. Encarou e virou. É ponto Roraima. Décimo terceiro ponto Roraima. 13 e 12 ao jogo. Roraima na frente. 13 e 12 ao placar do game. Vem para o jogo. Madu. Saindo a Agatha. Madu vai para a entrada de rede. Vem para o saque. Agora a Stephanie. Saca a Stephanie. Beatriz. Alana levanta essa bola. Volta. Vai ter que contra a golpe. Vamos tirar agora a Tamila. Acabou errando. Erra a Tamila. Na verdade eu falei que a Agatha saiu. Mas quem saiu foi a Aninha. A Alana vira a levantadora no fundo. E a Madu. Vem para o ataque na entrada de rede. A Agatha está na rede também. Vamos lá para mais um saque. Saque feito. Bola na entrada de rede. Tamila. Ataca. Toca no bloco. A bola cai. É ponto Roraima. Décimo quarto ponto. Bola na entrada. Reveja. Tamila vem para o ataque. Toca ali no bloqueio. A bola ainda assim. Foi boa. 14. Roraima na frente. Vai começar aqui a Ana Letícia. Já lá no fundo do quadro. Alana de manchete. Vem ataque da Agatha. Amortece no bloque. Vai ter contra a golpe. Vem Tamila de novo. É ponto Roraima. Tamila outra vez. Começou a esquentar a mão. Ela é bola de segurança da equipe de Roraima. Abre dois de vantagem. Roraima 15 e 13 ao jogo. Olha a Letícia sacando. Olha o saque. Beatriz quebrou o passe. Só acompanhar o movimento da Beatriz do lado de lá. Beatriz libera o recebeu. Beatriz meio de rede. Marcou a rede. Não precisou. A bola não chegou. Roraima abre 3 de vantagem. 16 e 13 ao jogo. Para você que está chegando agora. Eu sou Gustavo Santos. Uma ótima tarde. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe você e sua família. Disputa de terceiro lugar. Roraima 16. Paraíba 13. E pancadão de meio com a Ana Júlia. 14 ponto para o Paraíba. Com certeza. Com certeza. Joinha, sininho no canal Time Brasil. Você ligado com a gente na N Sports. Você também no canal Time Brasil. Me segue lá. Tá? No Instagram. Arroba narra Gustavo. Estamos juntos nas duas decisões. Essa e a finalíssima. Ceará e Rio Grande do Norte. Vem ataque. Bola de meio fundo. Passa e quebrado voltou. Invasão por cima da Beatriz. Falando em Páscoa. Foi com muita sede ao pote. Invadiu bastante. Passou o punho inteiro ali. Quase o antebraço passando a rede. Começa o saque. Bom saque. Excelente saque da Ana Júlia. Aponte para o Paraíba. Eu pensei em cantar. Pensei, mas me segurei. O meu diretor cantou. Ana Júlia do Loslemanos. Do meu fone de ouvido. Ana Júlia sacando. Recepção de bola. Bola de meio. Beatriz atacou para fora. Paraíba retoma a dianteira. Bola de primeiro tempo. Bola de meio. Beatriz atacou. Atacou para fora. 17. Para a equipe. Paraibana. 16 para a equipe Roraimense. Ana Júlia mais um saque. Outra vez. Vem no tático. Recepção de bola. Ana Letícia. Vem para a Eloísa. Ataca. Amortece no bloco. Joga para o alto a Lana. Inversão de bola. Ágata largou. Tem defesa da Eloísa contra a bola de meio. Beatriz tocou na rede. Quarto toque. Ponto paraíba. Não tocou na defesa. Essa bola da Beatriz. Ficou na fita. Voltou a Eloísa. Quarto toque. Paraíba passa e abre dois. 18. 16. Primeiro sete. Saque da Ana Júlia. Quebrado. Mais uma vez o passe. Ana Letícia. Tem um ataque. Contou o ataque de fundo. A Tâmila foi marcada. Contra a Golpe. Tentou a Madu. Amortece no bloco. Linha de três. E a Sami. Forçou essa bola no fundo. Carol. Segue o jogo. Bola na entrada. Contra a Golpe. Bola de meio fundo. Faz a jogada na entrada com a Eloísa. Diagonal fundo quadra. Foi buscar. Vem bola. Entra na Ágata. Solta o braço. É ponto paraíba. Ágata. Uma das maiores pontuadoras. Não é à toa. Vira a bola. Roberval Mendonça para o jogo. Canal Vôlei Brasil. N Esportes. Apaixonados por torcer. É a bola. Vamos lá. Aplausos Muito bem Voltamos Vamos pro jogo com a Ana Júlia Seguindo no saque Eloísa largou Teve toque na rede Vamos ver Na descida Aí ó Na mão ali ó Da Laura Net touch 17 e 19 Olha o saque Bom saque Quem sacou foi a Tâmila Essa vem de graça Recepção de bola Bola entre ela Vem pancadão Bloqueado e a Sami Madu fecha a porta Acesso negado Porta fechada Voltou no pé Ah uma observação Antes das alterações Volta a Maria Volta a Aninha Desfazem a inversão Esse barulho de campainha Que vocês escutam É o placar que tá dando Alguns lagzinhos Alguns problemas E aí às vezes ele toca aleatoriamente Tá Não tem correlação com substituição Nem com nada Só pra vocês não estranharem Ok Aninha chega pra sacar Aninha no saque Saque feito Vem a Sami pra ataque Tiagonal Beatriz marca Aninha levanta Vem a Agatha Solta o braço É ponto para a Iba Agatha Vira a bola Vira a bola Segue a Aninha no saque Passe na mão Recepção de bola Na saída Eloísa Defendeu a Aninha Tem defesa A bola vai voltar de graça Aninha passa de toque A Beatriz saltou Não sei pra que Vem bola Entrada de rede E a Sami Ataca Defesa Contra-ataque Vem pro ataque de novo Vem de novo a Agatha Essa não volta mais É ponto na Paraíba 22 Paraíba 18 Roraima De novo a Agatha Tá virando todas No primeiro set E a Aninha segue sacando Floating Quebrou o primeiro passe Essa bola vai voltar Na linha de três Beatriz Aninha Bola na Agatha Lá vem de novo Agora ficou na rede É ponto Roraima 18 Roraima 22 Paraíba Beatriz vai pro saque Na equipe de Roraima É o primeiro set Terceiro lugar Disputa valendo A vaga na divisão especial Em 2025 Além do pódio Saque da Beatriz Floating Vai passar essa bola de graça Passou a Agatha Movimento dessa bola Na entrada vem A Samy Solta o braço Explorou Tocou no bloco Vai voltar? Não vai É ponto Roraima 19 ponto Caiu a bola Roraimense Senhoras e senhores Olha lá Olha lá Mirou no técnico 23º ponto Paraíba Agatha no saque É a quarta da rotação Paraibana Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Saia de rede Maria 24º ponto Paraíba Tem um ponto No fecha Do primeiro set Maria Maria Bloqueio fechou a paralela Ela foi pra diagonal Mais um saque feito Passe na mão Levanta na Letícia Vem aí a Samy na diagonal Aninha marca Bola levantada Linha de três Passada essa bola pela Agatha Vem ataque Forçou essa bola de meio Trabalho Pode fechar o primeiro set Levantada foi ruim Agatha passou do jeito que deu Do jeito que deu E deu certo Fechado o primeiro set Paraíba vence 25-20 E o primeiro set Foi pra conta Vamos lá com as estatísticas Desse primeiro set Paraíba venceu em saque 2x1 Empate em bloqueio Roraima em ataque 9-8 Mas Roraima errou 5 Deu 5 pontos a mais O 5 da diferença do placar 13 erros cedidos Contra 8 Da equipe paraibana 25 Para a equipe da Paraíba 20 Roraima O primeiro set Foi pra conta Daqui a pouquinho A gente volta pro segundo Não esqueça Você no time Brasil Deixa seu like É joinha Sininho Se inscreva No canal Você no time Brasil Na N Esportes Daqui a pouquinho A gente volta Canal Vôlei Brasil N Esportes Apaixonados por torcer Daqui a pouquinho Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, dinâmico Nós já estamos de volta Temos papeleta do segundo set Produção Ah, já queriam Elas querem jogo antes da hora Nem deu tempo de retorno ainda Galera tá Fim de jogo Abraço pra você que tá mandando mensagem Pra mim no Instagram Muito obrigado ao Henrique Pela mensagem no arroba narragustavo Muito obrigado a Giane Um abraço pra Thaís e Beatriz As gêmeas mais queridas Thaís número 5 Tá no banco Beatriz titular Meio de rede Roraimense Na torcida pela Paraíba A 8 não é Maria Eduarda É a Duda Já tinha se formado de Duda Tá certo Um é a Bia Dois Carol é isso mesmo Dez Aninha Obrigado pelo carinho aqui A Alessandra 11 é Raquel 11 é Raquel Não é Maria Raquel Chamada de Raquel Vamos lá Vai começar o segundo set O segundo set com o saque Com o saque Da Número Dez Da Heloísa Vamos lá que a Heloísa vai expulsar que vai começar Olha o saque feito Começou o segundo set A Ana Júlia é chamada de Pipoca Então é ponto da Pipoca Chamou mesmo? Vamos lá Olha o saque da Pipoca Boa Boa Entra Tentativa da Ana Clara Que está em quadro A bola foi pra fora 3 a 0 Paraíba Pipoca sacando de novo Quebrado esse primeiro passo Vem ataque Tamila Amorteceu no bloco Contra a golpe Linha de 3 Carol Bola bloqueada Carol ficou no bloco Na verdade foi na rede Nem passou A Ana Letícia vai pro saque Enquadra Muito obrigado Alessandra Buquerque Tá aqui na torcida Obrigado pelas dicas aqui Muito obrigado Vamos pro jogo Olha o saque da Ana Letícia Bom saque Essa bola vai voltar de graça Trabalho de bola de meio Vem Beatriz Defendeu a Beatriz Foi isso mesmo A Ninha passou de segunda Bola entrava Pancadão Tamila Pra fora É ponto da Paraíba Tamila Mais um erro da Bola de segurança Da equipe de Roraima Quarto ponto Paraíba 4 a 1 ao jogo Vai sacando Vai curtindo o saque Mais um Ence Erro de recepção Roraima Ence É ponto de saque da Ninha 5 a 1 Primeiro set Foi a mesma coisa Olha o saque feito Recepção de bola Trabalho de bola De meio Bola na diagonal Defesa Cobertura Vai ter contra-ataque Vem Agatha Bloqueada Ficou no bloque Acesso negado Porta fechada Ficou no pé Vamos lá Vamos pro jogo Olha o saque feito Bola na saída de rede Vem pra ataque Tentou atacar Ali ficou amortecido No bloque A Raquel Aninha Mergulha pra buscar Agatha Largou Tem defesa Na Letícia Levanta Ana Clara Ataca meio fundo O Carol marcou Contra-golpe Vem a Raquel Ficou na rede É ponto Roraima 3-5 A placar do jogo Não termo essa bola Vamos lá Vamos em frente É saque da Tânula É saque Roraima Ence 3-5 Saque feito Ence Ponto de saque Da Tânula Defesa parou Ali em total Agora Vai a torcida Esse de novo E ela saca Recepção da Beatriz Aninha Bola na saída Vem a Agatha Solta o braço Bancada de bola Ponto da Paraíba Agatha Bola de segurança Saída de rede Encara ali o bloqueio Achou a brecha No bloque E botou pra baixo É a própria Agatha Que vem pro saque Da equipe Paraibana 6-4 Ao jogo Saque feito Recepção de bola Saída pra Ana Clara Ficou no bloque Conseguiu tocar Tá valendo Segue E a Sami Pancada Pancada meio fundo Defesa Carol Passa de toque Devolve A Beatriz Saltou de novo A bola na entrada Vem a Asami Ataca Agatha marca no fundo Aninha Levanta essa bola Vem a Raquel Tem pancadão Defesa de novo E a Asami mais uma vez Diagonal É Rali Beatriz Bola levantada Linha de 3 Vem a Agatha Defendeu outra vez Ana levanta Pra Aiasami Solta o braço A Baracay É ponto De Roraima 5-6 Abre o saque da Beatriz Saque feito Recebe Bia Trabalho de bola Saída Raquel Solta o braço Ponto de Paraíba Ponto da Paraíba Raquel Da Paraíba Do estado Da Paraíba Vamos lá Vai pro saque Sacando A Laura Fora Dá lá fora Ponto do Roraima 6-6 Roraima 7-7 Paraíba Quem vem pro saque Agora é Ana Clara Passa sempre na recepção Da Bia Passa na mão Aninha Saída Vem a Raquel Amortecendo o bloque Roraimense Contra golpe A Asami Solta o braço Caiu Caiu É ponto O Roraima Empatar no jogo 7-1 Vê se tinha caído Na primeira Eu achei que tinha pego Mão e chão Mas tudo bem Caiu no fim das contas Empatar no jogo 7-1 Ana Clara Fora Ana Clara Sacou dentro do garrafão Do basquete Ali A bola foi longe Quem vem pro saque Dessa vez É a Raquel Saque feito Recebe a Leana Lívia Dois toques Dois toques Da Tâmila Paraíba abre 2 9-7 É o jogo Tâmila não está bem Nesse segundo sete Primeiro sete Ela virou muito Nesse segundo sete Um pouquinho abaixo Vamos lá Vamos para mais um saque Olha o saque feito Recepção de bola Ataca a Tâmila Bola de meio fundo Marcada contra a golpe Na entrada Largou a Carol Volta Briga na alta Aninha Atacou Vai cair É ponto Da Paraíba Ataque da Aninha Ó Levou a vadora Atacando e virando bola Raquel segue no saque 3 de vantagem Paraíba Olha o saque Recepção de bola Vem a Sami Forçou Fora Aí a Sami Fica revoltada Queria a bola boa Se foi fora Ou se foi boa Foi no detalhe Confiaremos na árbitra de linha Bola fora Mais um saque da Raquel Recepção feita Voltou Meio fundo Tem trabalho de bola Na entrada Vem Carol Solta o braço Desceu no bloque Defesa no fundo Tâmila Linha de 3 Ataca Foi buscar a Raquel Marcou Vem da linha de 3 A Agatha Também Tá na bola Na clara Levantada a bola De novo De trás Jogou Tâmila fora Décimo segundo ponto Paraíba 12 Paraíba 7 Roraima Para o jogo Roberto Al Mendonça Jogo parado Canal Vôlei Brasil N Esportes Apaixonados Por torcer Valeu Para o jogo To Muito bem, voltamos Vamos lá, vamos pro jogo Olha o saque na Raquel Ace É ponto de saque da Paraíba Décimo terceiro Aproveitando a parada, um abraço pro João Júnior Vamos Laura Vamos Laura, seu irmão gêmeo Henrique na torcida Beijo do pai e da mãe, o João Júnior A Paula, também a mãe da Yasami Tá acompanhando com a gente aqui a transmissão Paula Batis, mãe da Yasami, Feliz Páscoa, um abraço Obrigado pelo carinho Enquanto conversávamos Tentativa de ataque Esta bola foi pra fora do ataque De meio Da Pipoca Então é nove, oito, Roraima Treze, Paraíba Ana Letícia no saque Ou melhor, Yasami no saque, perdão Saque feito Passo quebrado, volta de graça A Agatha Ana Letícia, trabalha na entrada Vem a Tami lá Ficou no bloco e na primeira Vai nela de novo Não, agora vem a de meio Vem pancada de meio É ponto É ponto de Roraima Aí a Yasami agora veio pelo meio Na verdade a Eloísa veio pelo meio, perdão Nono ponto Roraima Tá dando umas travadinhas na câmera É comigo ou é geral, produção? Tá dando aquelas fricadinhas de cabo Então, está dando pra mim o tempo todo Vamos lá, vamos pro jogo Ataque, bola de meio Tem defesa, vem contra a golpe Inspetou essa bola, tocou na fita Bola na entrada de rede Vem pro ataque Bola boa Carol, bola boa Décimo quarto ponto da Paraíba 14 e 9 E a própria Carol se posiciona pro saque É a primeira na rotação do saque paraibana A galera entrou, errou E a Carol sacou bem Passe na mão, Ana Saída de rede, Eloísa Despacha na diagonal marcada Tem a bala de segunda daninha Tava ligada no jogo, Ana Letícia Tamila, ataca sem bloqueio Bola de meio fundo O canal marcou Aninha levanta Vem a Ágata Bloqueada 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 É ponto Roraima em seu décimo agora Roraima 10 Olha o saque Saque feito bola na entrada Vem pro ataque Explorou bem Bloqueada E a Ágata É ponto Paraíba Ó Tocou na mão da Beatriz ali Vem a pipoca Olha o saque Recepção de bola de meio Beatriz Pancadão Boa bola Primeiro tempo Chutada de meio Ó Não foi chutada não Foi o primeiro tempo só Bola de meio Beatriz 11 e 15 ao jogo Gana Letícia Vem pro saque Olha o saque Recepção de bola Tentou forçar a bola de meio Agora com a Ágata Foi marcada Vai ter contra a golpe na saída Vem Tâmila Pancado na entrada De rede Décimo segundo ponto Reveja Encarou o duplo Passou por cima ali do bloqueio Daninha e virou essa bola Segue no saque Pancado na Letícia 12 e Roraima 15 e Paraíba Olha o saque Recepção de bola da Bia Bola saída Vem Pancada Ágata De novo Mais uma vez É ponto Na Paraíba Décimo sexto Mãozinha de fora Ó Brilhando Pra ela mirar E explorar Pra ela mirar E aproveitar Como você preferir Qual adjetivo Você preferir utilizar Vamos lá O saque daninha Bola de meio Beatriz Tem defesa Tentou tocar Essa bola Não vai passar Porque é o quarto toque A Ágata Tentou passar Essa bola de segunda Ó A bola pegou Na fita Voltou Não passou Então Configurando assim O quarto toque Diminui Roraima 13 e 16 Tame lá no saque Lá vem Saque feito bola Na saída Vem ataque Subiu Foi embora A Ágata Atacou Tentou achar Uma mãozinha Ele não rolou Roraima diminui 14 e 16 Olha o saque Saque feito Bora na saída Vem agora Ágata Agora sim Toca no bloqueio Pra mim a bola Ainda assim Tinha sido boa Ó Essa câmera Já não sei mais 17 paraíba Tocou no bloqueio Sim Eu não sei se tinha sido boa Ágata Vem pro saque Saque rente a fita Recepção da Ana Livian Vem a Ana Clara Ataca na saída de rede Marcada contra a gol Vem a entrada da Carol Atacou Toque na rede É ponto paraíba Toque na rede da Ana Aparentemente Vamos ver Isto No braço Antes ainda O toque foi lá em cima Ana Clara Tocou na subida Na rede Do bloqueio 18 paraíba 14 paraíba 14 paraíba Ágata vai pro saque De novo Outro float Em recepção Da Ana Livian Bola a entrada Vem pro ataque Iassami marcada Tem defesa Vai voltar de graça Passada a bola Laura Trabalha a Ana No meio Beatriz Defendeu a Bia Contra-golpe Eninha linha de 3 Vem pancada Atacou a Ágata Da linha de 3 Foi marcada Tem contra-golpe Na entrada Iassami largou Mais uma cobertura É outro Rally Bola na entrada Vem a Raquel Na saída Bola é boa É ponto paraíba 19 ponto Raquel na saída De rede 19 paraíba 14 com a Raima Para de novo Roberval Mendonça Tempo na quadra Você da time Brasil Deixa o like Se inscreve Joinha Sininho Compartilha Tamo junto Você da Ana Esportes Daqui a pouquinho A gente segue O canal Volei Brasil Ana Esportes Apaixonados Por torcer Muito bem Nós estamos de volta Segundo sete Chegando na reta final Com um bom saque Passe quebrado Vai voltar? Vai Trabalha a bola paraíba Saída Vem Raquel Pancadão Uma boa 20º ponto Na paraíba Raquel 20 paraíba 14 Roraima Pegue no saque A Agatha Boa participação Boa presença No saque E vem ela de novo Saque feito Recepção de bola Trabalho da entrada Vem a Samy Na diagonal Tem cobertura Corre atrás A linha De manchete A Agatha Passou Vai trabalhar Essa bola Na Letícia A levantada Não foi boa A recepção De bola Da Ana Clara Não foi boa Quebrou a Ana Letícia 21º ponto Da Paraíba Reveja Foi aí A levantada Ruim Quebrou o passe Ficou ruim Para levantar Na verdade Inclusive Saindo agora A Ana Clara E voltando A Stephanie 21º Paraíba 14º Roraima Olha o saque Recepção de bola Bola de meio Vem ataque Bola de meio Tentou a Beatriz Marcada Contra a gol Para entrada Carol largou Chega na cobertura E a Samy Ela quem vem para o ataque E a Samy Solta o braço Mota no chão É ponto Roraima E a Samy 15º ponto Roraima 15º Roraima 21º Paraíba Vem para o saque A Beatriz Na rede Erro de saque Da Beatriz 22º ponto Da Paraíba É um saque Com poucos erros Não produção É um sete Melhor Olha o saque Feito Vamos ver esse trabalho De bola de meio Tentou a Eloísa Foi marcada Tem contra a golpe Vem Carol Encaro bloqueio Passou Voltou E a Samy Contra a golpe Eu acho que estava fora Em todo caso Vira a bola E a Samy Ó É Não sei Não sei Diminuiu a distância 16º Roraima 22º Paraíba E Stephanie Vem para o saque Lá vem ela Saque feito Passe na mão Na entrada Vem Carol Ficou no bloco Na primeira volta De graça Passou ali Do jeito que deu Eloísa De novo na entrada Carol Subiu Bola para fora Não pegou em ninguém 17º ponto Roraima Ó E tocou muito E tocou bastante É professor Você errou feio nessa Tocou bastante No bloco 17º Roraima 22º Paraíba Olha o saque feito Recepção de bola Na saída Vem a Raquel Pancada Voltou Tentou pegar de cheque Ele não pegou em cheio A pipoca Tem contra a golpe No fundo Bola para fora Vamos ver Vamos ver Ataque da Yasami Para mim Tocou também No bloqueio Do lado de cá Ficou um para a cara Para não ter briga É isso? A Lana Vem para o jogo Óbvio gente É brincadeira O Arthur erra Acaba errando Para os dois lados Acaba acontecendo Acontece E a decisão Do Arthur é soberana A gente não é vara A gente só Visualiza Apontou Para o pessoal de casa Mas a decisão Do Arthur é soberana Vamos para o jogo Vamos ver essa bola Na saída de rede Tocou no bloco Passou Briga por ela Pois em jogo Passou também A pipoca Saída de rede A Yasami Atacou Bola boa É ponto Roraima Replay do outro lance Ó Entrada Só que dessa vez Foi um pouquinho mais curta A bola foi dentro Dezoito Roraima Vinte e três Paraíba O que é? Apareceu o mesmo lance É Vai para o saque A Yasami Saque feito Trabalho na entrada Vem para o ataque Amortece bem Vigésimo quarto ponto Paraíba Na amortecida De bola Da pipoca Vem para a quadra Amadu Amadu e Alana Fizeram a inversão Completaram a inversão Saiu Aninha Carol no saque Paraíba pode fechar O segundo sete Olha o saque feito Passa na entrada Vem Camila Boa bem Camila Foi bem Viu que o bloqueio abriu Ela só tocou Largou e virou Décimo nono ponto Roraima Ó Ligada Ligeira no jogo A Camila Eloísa Vai para o saque Paraíba se botar No chão Faz dois a zero Olha o saque Não precisa Saca na rede Eloísa Está fechado Segundo sete Vitória para a Emana Vinte e cinco Paraíba Dezenove Roraima Dois setes a zero Estatísticas para você na tela Vamos lá Dois a um Paraíba Em saque Dois a um Roraima Em bloqueio Onze nove Paraíba Em ataque Errou menos Cometeu sete erros Enquanto Roraima Cometeu onze Sete Tornaram-se pontos Onze Tornaram-se pontos Da equipe Paraibana Que fecha O segundo sete Vinte e cinco A dezenove Se vencer o terceiro Estará na divisão especial Você confere daqui a pouquinho Conosco aqui no canal Bolei Brasil E na N Sports Apaixonados por torcer Dois sete erros Por nos EURO O segundo sete Então Eu Or Que fecha Que fecha O segundo sete Boa noite. 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 do terceiro sete. 1 a 0 para a equipe Coralemento. Ana Letícia vem pro saque. Vem no tático balanceado. Percepção de bola na entrada. Vem a Ágata. Ficou no bloque. Pipoca. Vem Pipoca. Subi. Tocou no bloque. É ponto ou teve rede? Vamos ver. Foi rede. Rede, 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 rede. Rede da Camila. 1 a 1 empatado o jogo. Tá indo o saque. A Pipoca. Olha o saque. Na entrada. Bloqueada. Rafaela ficou no bloqueio. E veja ela. Entrou agora. Vamos entrar, ó. Já teve o cartão de visita carimbado. 2 a 1 para a Iba. Vem de novo. Pipoca pro saque. Olha o saque. Começa a bola de meio. Ataque na diagonal. Boa bola agora. Vira bem na pancada de meio, Heloísa. 2 a 2. Diga. A maior pontuadora é a Madu com 104 pontos. Segunda é a Ágata que está em quadra. 84. E vem ela de novo. Solta o braço. Vira a bola. Lembrando que 84 é antes de começar o jogo, tá? Tá no páreo pra ser a maior pontuadora da competição. É. Ó, o pessoal da transmissão tá dizendo que está de fato pausando a imagem mesmo, viu? Não é só eu não, tá? Ó, agora pausou legal. Ó, tá aqui. Dá a Ágata, mais um. É ponto para a Iba. É, eu tô vendo porque meu computador tá rodando com 29, 30% de potência. O Vemix tá com 13. Tá bem tranquilo. Olha o saque. Bola na entrada. Tentou a Yasami. Amortece no bloque. Contra golpe vem a Raquel. Largou. Mergulha pra buscar. Ana Letícia. Yasami no bloque de novo. Outra vez Yasami. Amortece no bloqueio. Bola no fundo do quadro. A Carol marcou. Bola levantada. Vem a Ágata. De novo pra fora. Mandou para fora agora. Tentou uma diagonal ali, ó. E mandou para fora. Vem para o saque. A Heloisa. Floating. 4 Paraíba, 3 Roraima. Entrada de rede. Vem Raquel. Pancadão. Vai voltar? Vai voltar. Voltou. Agora firmou, hein? Vamos ver. Trabalho de balaninha na entrada. Raquel de novo meio fundo. Defesa. Contra-ataque. Forçou. Bloqueada. Daí a Yasami. Bloqueada. Paraíba. 5 Paraíba, 3 Roraima. Tem alteração. Vem para a quadra, Stephanie. Saia da Letícia. Stephanie é a levantadora. Reserva. Vem para o jogo. Olha o saque. Sacando a Agatha. Bola no fundo. Ela está lá para defender. Estamos arrumando a câmera. Está pensado. Daqui a pouco volta para a imagem de centro. Bola de meio fundo. Defesa. Vai ter contra-ataque. E a Samy no bloqueio na primeira. Tenta salvar. Vai voltar essa bola. Voltou. Trabalho de bola da equipe de Roraima. Passa a Tamila. Tirou da cartola essa bola. Tamila. Ó. E virou bem essa bola. Quarto ponto Roraima. 4-5. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Joga a fórmula. Vamos lá. Vamos para o jogo. Olha o saque. Recepção de bola. Saída. Raquel bloqueada. Beatriz. Acesso negado. Porta fechada. Voltou no pé. Empatado. Do jogo. Cinco iguais. Mais um saque feito. Recepção de bola na entrada. Vem pancadão. Tem defesa. Vem de segunda. Atacou. Brigou na rede. Beatriz. Tem defesa. A Bia joga de volta. Vai trabalhar essa bola na entrada. Beatriz. Dois e meio. Dois e meio. É ponto Roraima. Seis e cinco é o jogo agora. Sacando a Rafaela. Ganha de três. Agatha bloqueada. Beatriz no single. No simples. Acesso negado. Agatha voltou no pé. E para um jogo. O Iderbal do Grise. Na frente. A equipe Roraimense. Canal Vôlei Brasil N Esportes. Apaixonados por torcer. Ganhar. Muito bem, estamos de volta, deixa eu mandar um abraço, pessoal, no arroba narragustavo, manda sua mensagem, conversa comigo na transmissão, um alô para a família da Duda Brandão, da número 8, lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, capital do forró, ô terra boa, Jéssica, Miguel, Lenine, Ana Paula, que é a mãe, Joyce, o Jarbas, Jaqueline, todo mundo ligado com a gente, na torcida pela Paraíba, enquanto isso, a Paraíba vira a bola com a Carol, placar do jogo, 7, Roraima, 6, Paraíba, olha o saque feito, passe quebrado, se voltar é de graça, volta de toque, trabalho de bola, Aninha, vem Raquel, largou embaixo da bola, está na cobertura, Beatriz, tem contra-ataque, tem pancada, bola de meio, daí ação é marcada, vem Carol na entrada, não passou essa bola, é ponto, é ponto, Roraima, 8, 6, é o game, atacou na rede essa bola, nem foi bloque, e a Sami vai para o saque, e a Sami saca, quebrou o passe, vai voltar de graça, Carol passou, trabalho de bola, agora, Stephanie na entrada, vem Camila, é ponto, Roraima, 9, Roraima, 6, Paraíba, e a Sami vem para o saque outra vez, olha o saque feito, recepção de bola, bola de meio, vem a pipoca, largou, e a Sami correu atrás, buscou contra a golpe, Rafael, ataca, está na bola Aninha, a arbitragem marcou o quê? Invasão por cima, é, é, foi, não foi? Invasão por cima? Ah, ela atacou, por cima, vindo de trás, ataque irregular, ela está no fundo, ela teria que passar por baixo da rede, né, por baixo da rede, em tráfico, sem estar saltando por cima, os braços acima do bordo da rede, não é isso, direção? Aí poderia contar com bola passada, né? Sendo assim, Paraíba diminui, 8, 9, vem ataque, fora, empatado o jogo, empatado o jogo, abraço para a família da Laura da Paraíba, que está onde? Está em Campina Grande também, se Paraíba ganhar, o forró está garantido, hein? Rapaz! Diga! Ah, é verdade, tinha uma mãe de atleta de Roraima que prometeu a carne seca, né? Não veio, enquanto isso, bloqueio, enquanto isso, tempo, Roraima para o jogo, Robert Valmendonça, em esportes, apaixonados, por torcer! É! Aplausos Vamos lá, vamos em frente Olha o saque Bom saque, hein? Bom saque Esse ataque com toda a caça A bala da linha de 3, Aninha Contra a golpe, Carol Tentou amaciar no bloco e voltou Agatha, não passou A Beatriz está igual um carrapato Marcando essa bola de meio Não solta de forma nenhuma Dessa vez para a rede Empatar no jogo 10-10 Stephanie vem para o saque Vem para a quadra Vem no lugar da Beatriz A Heloísa fez ali um movimento Piroprático ali na Na parceira de rede ali dela Botou a coluna no lugar 10-10, Stephanie no saque Olha o saque feito Passa na mão, Aninha Chamou de segunda Mergulhou Para pegar a Yasami Voltou essa bola Vai ter trabalho de bola De novo, Aninha Tentou de novo De segunda Marcada mais uma vez Ataque da linha de 3 Aninha Entrava de rede Carol Pancadão Amortecendo o bloco Quebrou o passe É ponto da Paraíba Ó, a Jalene Está aí na arquibancada Com a Paçoca Chama ela Põe ela para falar Comigo no ar hoje Tia madrinha da Thaís E da Beatriz Jalene Se você estiver ouvindo a gente Ó, em cima do placar Tem uma equipe de transmissão Placar lá no canto da quadra Dá um tchauzinho para eles Lá que eles vão ver você Olha o ataque Bola de meio Bola boa 11, Roraima 12, Paraíba Olha a bola Entrava Vem a Agatha Diagonal Defendeu Ana Lívia Ataque da linha de 3 Passa a bola Olha a Samy Aninha de segunda Voltou de 9 Cai de graça É ponto de Roraima Empatar no jogo dos iguais Jani, pede para a Jarlene Dar um tchauzinho para nós A equipe está em cima do placar Lá em cima Lá do esquerdo Da quadra Não, o negócio é vocês verem ela Ou se não, se puder, se estiver perto Tem câmera bem no centro da imagem Tem uma câmera Chega e dá um cutucão no câmera Que ele vai saber que é você Vamos lá Vamos para o jogo Saque de bola Entrada de rede Vem a Agatha Meio fúrmula Boa 13, Paraíba 12, Roraima Qualquer coisa Produção Bota o teu fone Só para ela dar um oi Para a gente Aqui na transmissão Ao vivo E agradecemos a paçoca No ar Tá bom? Três iguais Olha o saque Muito complexo Vamos ver esse ataque na entrada Passou essa bola Laura Vai ter contra-golpe na entrada Vem a Samy Meio fundo Marcada Bola levantada Vem a Agatha Agatha também no meio fundo A Lívia está nela Entrada de rede Vem para o ataque Tentou em a Samy Aninha passou Trabalho de bola Stephanie no meio E a Heloísa Bloqueada Voltou Ataca essa bola Agatha Ali de novo Passou essa bola Na Diagonal Voltou de graça Mais uma chance Paraíba Vem a entrada Agatha Defesaça Buscou a Tamila De novo Agatha Não saltou Tamila marca Entrada de rede A Samy largou Defendeu a Raquel Aninha Linha de três Carol Atacou É Rali interminável De novo na linha de três Tamila passa Mais uma chance Paraíba Trabalho de bola Vem para a saída Vem na pipe Atacou na paralela Voltou Subiu Tentou mais uma vez A Yasami Marcada Agatha Outra vez Sem pular Passa no meio Fundo Tamila Passou de toque Não acaba O Rali interminável De novo Bola entrar Agora foi no meio Largou E caiu Laura É ponto Da Paraíba 14 e 13 É o jogo Vamos lá Vamos para o saque Saque feito Bola entrada E a Yasami Solta o braço Canal marcou Aninha Agatha Solta o braço É ponto Bolaíba Bancadão Da Agatha 15º ponto Para o jogo Robert Val Canal Vôlei Brasil N Esportes Apaixonados Por torcer Bola Bola Achamos, hein? Achamos a... Dando tchau lá, ó. Cadê? Pega a Celsinho, cadê? Ela tá do lado do Celsinho. Tá do lado da nossa câmera. Do lado direito da nossa câmera. Agora você viu. Já vimos. Daqui a pouquinho nossa equipe chega aí, tá, Jalene? Mais um ponto da Paraíba. Mais uma bala da Ágata. Não é... Rapaz, a Stephanie tava secando ali no meio da quadra, é isso? Tá secando ainda. Ah, tá ali. Agora eu vi, ó. Olha o saque. Ponto de saque da Paraíba. Décimo sétimo ponto para a Ibana, Naninha, sacando bem. Avisa, Jalene, que a gente já viu ela lá, tá? Daqui a pouquinho. Pessoal, avisem ela na arquitetura bancária que a gente já viu. A equipe vai chegar lá daqui a pouquinho. Certo? Vamos levar lá a cabine pra dar oi pra gente. Olha a bola passada de graça. Vem pra ataca, tacou meio fundo. Essa bola não passou. É mais um ponto da Paraíba 18. Cadê o Demarque, hein? Olha o saque da Aninha. Não volta mais? Olha o saque feito. Na entrada. O árbitro ficou numa dúvida cruel. Deu bola fora. Boa. Pega da câmera. Olha lá o saque feito. Vamos ver esse trabalho de bola. Passa bem quebrado. Passa a Raquel. Bola na saída. Passou de troca essa bola. Tem contra-golpe. Vem a Ágata. De novo! Bancadão da Ágata. 19 para a Ibana, 14 para a Roraima. Obrigada. Tem mudança. Volta para a quadra a Ana Letícia na equipe de Roraima. Com esse resultado a se confirmar, Paraíba jogará 2025 na divisão especial. Vamos ver essa bola de 3 tem ataque. Tem defesa. Voltou. Ela está aí? Chegou? Trabalho de bola. Tem defesa? Essa bola não volta. Nós vamos gravar ela no final do jogo. Nós vamos colocar no ar. Ela vai mandar um recado para dar um abraço pessoal. Ela levou mesmo para a nossa equipe. Que legal. Comida típica. Comida típica. Caseira. E eu não estou no ginásio. Olha que legal. Olha o saque para fora. A nossa equipe vai... Nosso diretor vai se deliciar. Bola para fora. 20º ponto para a Ibana. No saque da Rafaela. Bola fora. Olha o saque feito. Recepção de bola. Quebrou o passo. A bola não volta. 21º ponto da Paraíba. Erro na recepção da Lívia. Da Lívia, hein? Depois não chegou na bola a Letícia. E vem mais um saque da Ágata. Mais um passo. Mais ou menos. Quebrado. Quebrado. Desligou a Wi-Fi Roraima. É, entrou a gêmea. Entrou a Thaís no lugar da Beatriz. 22º paraíba. 15º Roraima. Por que não pode? Por que não pode? Não permitiram a mudança. Não permitiram a mudança. Tomou um retardo lá. O técnico da Paraíba aplaudiu. E segue no saque a Ágata. Mais um bom saque. Passe quebrada. Vai voltar de graça. Trabalho de bola paraíba. Bola na entrada. Vem a Carol. Atacou. Amortecendo o bloco. Na rede. Voltou. Línea de três. Tâmio lá fora. Tâmio lá fora. Pena que ela não vai poder me ouvir, né? Olha o saque. Pronto. Perfeito. Seria o ideal. Consegui explorar bem agora o bloqueio. É ponto de Roraima. Dezesseis, Roraima. Não, Jane, fica tranquila aqui. Nós vamos colocar a Jalene no ar, tá? Ela vai aparecer no ar. Vai participar com a gente no finalzinho da transmissão. Vamos ver esse trabalho de bola de segunda. Aninha tentou passar de toque. Essa bola cheia de veneno. Passou de graça. Trabalho de bola. Vem a bola de neve. Vem o ataque. Solta o braço. Tá aqui na rede. É ponto Paraíba. Paraíba tem o ponto do acesso à divisão especial. Rede da Beatriz. Ataque da Pipoca. Foi tão forte o ataque da Pipoca. Essa bola foi na arquibancada. Vai entrar a Alana. Saindo a Maria. A Raquel, perdão. Olha o saque feito. Olha o saque feito. Alana saca. Trabalho de bola. Vem o ataque. Forçou! A bola estava fora. E aí, Agatha? Tem uma manchete para trás. Um ataque da Rafaela. Vem para o jogo. A Duda. 24 para o Paraíba. 17 para o Raima. Saque da Beatriz. Olha o saque feito. Recepção de bola. O que houve? O que houve? Erro na rotação da menina. Erro de rodízio. Deixa eu ver quem era para sacar. Quem tinha sacado antes? Rafaela? Não. Era para sacar em Assami. Sacou a Beatriz. Erraram o rodízio. Ou não? Foi a Beatriz. Quem sacou foi a Beatriz. Deixa eu ver se eu vi certo. Eu não tenho certeza. Eu não lembro da Iassami sacando. Se for erro na papeleta, Paraíba vence. Erro na papeleta não. Erro no rodízio. Isso. For erro de saco, é ponto Paraíba. Vamos ver. Ou vai voltar? Vai fazer o quê? Ou o árbitro que errou e... Será que ela errou ali? Como é o nome da... Na ordem, quem sacou foi a 6. 6. Isso. Por favor. Volta o replay para a gente entender. Antes da 6, tinha que ser a 7. Se for a 8, está errado. Está certo. Está certo. Então, não tem erro, Então, a mesa errou. A mesa errou. Errou. na papeleta inicial, estava a 6. Ela voltou em outro lugar. Ela voltou em outro lugar. O nosso diretor está falando o que pode ter acontecido na hora da troca. Ter saído a Beatriz no lugar da Stephanie e na hora de entrar, entrar no lugar de outro atleta. Então, mudaria na rotação. Não, ela errou mesmo. A mesa errou. Não, a mesa errou. não, atleta. Está lá. A 6 está sacando. Lambança na arbitragem da mesa no final do jogo. Resumindo, é isso. E aí, esperamos, aguardamos. Paraíba tem um ponto do Fecha. Tem 7 matchpoints para matar esse jogo. Não, mas está. E aí, a gente, 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 Indefinição daquelas. A seis entrou no lugar da Líbero, saiu a onze, entrou a Líbero e quando voltou, voltou a seis, é isso? No caso a Stephanie entrou no lugar da Lívia, a Lívia saiu. É ponto para a Lívia, a produção está dizendo aqui que a mesa está certa. A direção, que a Stephanie era a sacadora, ela sai para a entrada da Líbero. Depois, olha lá, é isso, volta número seis, no lugar da Líbero, no lugar que seria da onze, então está errado. Sendo assim é ponto Paraíba, Paraíba vai vencer o jogo por 3, 7 a 0. Vamos ver se vai ter a confirmação. O árbitro de rede já sinalizou Paraíba. O árbitro principal, está aguardando o árbitro de voltar para o lugar. É isso, está confirmado, vitória da Paraíba, 3, 7 a 0, garante o acesso à divisão especial de 2025, conquista o terceiro lugar da primeira divisão. 25 a 0, 25 a 0, 25 a 17, prego batido, ponta virada estatística na tela, vamos lá. 4 a 0 no saque para a equipe da Paraíba, 2 a 2 bloqueio, 10 a 9 Roraima, na questão dos ataques, 10 erros cedidos por Roraima, 5 erros cedidos pela equipe paraibana. Paraíba vence 3x7x0 e está garantida na primeira divisão, na divisão especial de 2025. Estamos chegando na nossa torcedora que viajou para acompanhar a equipe. Trouxe um agrado para a nossa equipe de transmissão. Nós vamos dar um abraço para ela antes de a gente finalizar essa transmissão. Lembrando que a Gaboquinho tem a grande final. Ceará contra Rio Grande do Norte em instantes. Bate na trave, Roraima. Mas que campanha linda que fez a temporada. Grandes jogos, grandes partidas, grandes atletas. Um desempenho muito bom da Ana Lívia como líbero, da Ana Letícia, da própria Tâmila que jogou demais. A Beatriz, a Heloísa. Vamos lá, estamos chegando na Jalene. Ela vai aparecer na transmissão, Brasil. Olha lá. A dona Jalene está aí. Trouxe para nós a tal da paçoca de carne. Vamos pôr o fome para ela ouvir. Ela vai ouvir pela câmera, é isso? Dona Jalene, tudo bem? Está me ouvindo? Faz um positivo se estiver me ouvindo, por favor. Está me ouvindo. Boa. Vai dar para ouvir ela, produção? Dá um oi para nós aí. Da onde você veio, Jalene? Conta para mim. Quanto tempo de viagem até chegar no ginásio? Quanto tempo de viagem até chegar ao ginásio? 23 horas de viagem, depois da viagem de ônibus. Que loucura. E qual é o teu sentimento? Você está aí, no fim das contas, as meninas não conseguiram alcançar o objetivo, mas fizeram um torneio lindo, toda a competição. Como é que você está se sentindo? Estando aí, vendo as meninas, elas não conseguiram vencer, não conseguiram o pódio. Mas, você viajou todo esse caminho, elas fizeram um torneio muito bonito, né? Sim, foi uma competição muito bonita. Elas vieram com toda a garra, nós viemos torcer de perto. Foi muito emocionante a minha chegada até aqui, elas ainda não estavam esperando. Cheguei hoje de manhã, foi demais. Foi muito bonito, elas estão felizes. Nós permanecemos na primeira divisão. E Raraima, com certeza, é só um grupo dessas meninas gigantes. Com certeza, vamos alcançar ainda mais a próxima temporada. Para finalizar, tem muita gente na transmissão acompanhando. Manda um abraço para o pessoal que está acompanhando você na transmissão direto de Raraima. Um abraço para todo mundo de Raraima. Também temos gente no Maranhão acompanhando nossas meninas. E em Portugal também, que estão ao vivo junto conosco. Um grande abraço para elas. E Raraima agora é só daqui para cima. Com certeza. E essa é a famosa paçoca de carne, é isso? Essa é a famosa paçoca de carne. A maior paçoca do mundo. Esse ano, de 2023, que foi feita uma tonelada, 256 quilos de paçoca. Por isso é considerada a maior paçoca do mundo. E todo ano, a gente bate o recorde de fazer sempre a maior paçoca do mundo. E trouxe aqui para vocês experimentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Dona Janene, obrigado pela participação. Muito obrigado pelo mimo com a gente. E mais uma vez, em nome de todos os pessoal de Raraima, de Maranhão, que acompanhou, parabéns por todo esse trajeto, por chegar até aí, por estar junto com as meninas. Um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Está aí, ó. Esse é o nosso câmera. Esse é o famoso Celsinho do lado. Dona Janene, a famosa paçoca, a maior paçoca do mundo. Que isso, hein? Que maravilha. Muito obrigado pelo carinho. Senhoras e senhores, 23 horas de viagem entre avião e ônibus. Que loucura. Veio de Roraima para Curitiba, ônibus para Maringá. Um baita de um trajeto. Um abraço para a família da Laura, que também está lá na Paraíba, Campina Grande. O forró está garantido, está confirmado. Paraíba na divisão número 1. Muito obrigado a todos pelo carinho. Senhoras e senhores, daqui a pouquinho a gente volta para a grande final. Teremos Ceará jogando contra o Rio Grande do Norte. As duas equipes já estão na divisão especial na temporada 2025. Agora resta ver quem será a equipe campeã. Elas estão aquecendo, daqui a pouquinho a bola sobe. Daqui a pouquinho a gente volta. Canal Vôlei Brasil, N Sports, apaixonados por torcer. O Rio Grande do Norte. 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 Obrigado. 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 Campeonato Brasileiro de Seleção e Subrupções de 1ª Divisão. Jogo de Neuro vinte e nove com as equipes do Ceará e Rio Grande do norte. Convidamos a todos os presentes a ficarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro 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 Obrigado pelo carinho, Camila número 2, Lívia número 10, Duda Sander, a irmã também. Todo mundo, agora sim, tá ligado com a gente. Informação de bastidor, tá? Existem as escolhas de melhores atletas da competição, certo? Algumas já foram definidas. Pelo menos assim, informalmente, já houve a decisão. Informalmente, não é oficial. Penso eu, pelo que eu ouvi, de boatos que ainda existem pagas e aberto. Na posição de levantador, na posição de técnico, entre outros. Está em aberto, então não tem a definição oficial. Óbvio que uma final tem que ter as melhores atletas. E nós vamos para definir quais serão a partir de agora. Não sabia, não sabia. Vamos para o jogo. Eu não ouvi, juro por Deus que eu não ouvi. Vamos lá, vai começar. Vai começar a decisão. Você mandou mensagem aqui para mim? Ah, isso eu não vou falar, tá vendo? Essa informação, gente, não posso contar o resto da informação, da fofoca, só metade. Vai começar a final. Não sou baú, só guardar segredo. Começa a cana do Ceará, começou. Com o saque da Lívia, subiu a bola. Primeiro ataque. Nesse comecinho do jogo, primeiro ponto do jogo é da Valentina. Primeiro ponto da decisão é do Rio Grande do Norte. Abrindo os trabalhos, 1x0. Valentina virou e ela vem para o saque. Saque da Valentina. Recepção de bola. Nossa Senhora. Teve um choque ali no caminho, depois ataque da Ana Luíza ficou na rede. Rapaz, só para você ver a vontade que elas estão. Então a Lívia chegou, chocou ali com a defensora, mas segue, está tudo certo. 2x0, Rio Grande do Norte. Olha o saque feito. Recepção de bola. Lívia. Não foi legal, levantada. Tentou essa bola na entrada de rede, foi espetada essa bola para Ana Luíza. Começa abrindo vantagem, Rio Grande do Norte, 3x0. Olha o saque feito. Recepção de bola. Vamos ver se a faixa na saída. Vem pancadão. Solta o braço a Lívia. Saída de rede. Ela não precisava nem pular para atacar essa bola, mas pulou. É ponto, será? 1x3 ao jogo. Lá já no saque. Olha o saque feito, fora. Forçou, mandou para fora. Tentou forçar um pouquinho mais ali o saque, buscar o fundo da quadra. Acabou forçando demais, ela saiu. 4x1 Rio Grande do Norte. Quem vem para o saque é a Lula. Vem a Lula. Saque feito. Recepção de bola na entrada. Vem a Luna. Ataca, fica no bloco na primeira. E levanta essa bola. É a Camila. Vem, ataca na saída. Pancadão, Ana Luíza. É ponto do Ceará. 2x4 ao placar. Bianca Porto. Bora, Rio Grande do Norte. Torcida enorme para vocês. Obrigado pelo carinho. Você pode seguir mandando sua mensagem na roda na Aralestava. A gente está junto. Vamos que vamos. Vem para o saque é a Giovana. Olha o saque feito. Dificuldade da recepção da Lula na Edja. Vem ataque na diagonal. Defesa. Tem contra-golpe. Forçou essa bala no fundo. Contra-ataque. Lá vem Malu. Lá vem a maior pontuadora do campeonato. Segura o Tornado, Malu. Primeira bala dela no jogo. Quinto ponto no Rio Grande do Norte. 5x2. Vai para o saque é a Malu. Vem no floating. Luna. Quebrou o passe. É ponto de saque. Potiguar. 6x2. Saque da Malu. Vem de novo. Ela brigou jogo a jogo com a Ágata. Que jogou agora há pouco da equipe paraibana. E também estourou de fazer pontos. Vem Malu para o saque. Vem de novo no floating. Outra vez o passe quebrado. Ana Emília. Teve toque na rede. É ponto no Rio Grande do Norte. Invasão por cima na real. Vai ataque irregular. Na verdade. Estava vindo da posição de fundo. Foi por isso que foi marcado. Ataque irregular. Peço desculpas. Tempo pedido pela equipe do Ceará para o jogo Adriano Gurgel. Canal Vôlei Brasil N Esportes. Apaixonados por torcer. Emília. Aconselhos para a sua representative. Se enonen. Senão comate. Financeiro! Min tomei Brasil! Min tomei Brasil! Min tomei Brasil. Vamos lá, vamos em frente Seguindo com o saque Dá uma linda, bola de meio, pancada Vem a Amanda Capitã cearense, chama a responsa Ela recebe Ela ataca e ela crava Na bola de primeiro tempo É ponto, Ceará Tentando voltar pro jogo nesse comecinho de game O Rubem tá dizendo aqui A Malu, a Luizão como é chamada Conhecida Vai trabalhar com petrolífera Vai tirar petróleo, realmente ataca muito Ataca demais Contra a Copa, Luna É ponto do Ceará Será que hoje ela vai me obrigar A cantar o show da Luna mais uma vez Vamos ver Luna, entrada de rede Explorou o bloqueio Explodiu o bloco e botou pra baixo O meu saque, o Ceará é insatisfeito Lola recebe Na Hédia Vem a Malu, dia de três Pancadão Bola boa É ponto, Rio Grande do Norte Ponto da Malu de novo Ó, veio Bola boíssima Quem vem pro saco é na Hédia É a levantadora sacando Recepção de bola da Camila Bola na saída Ana Luíza Nossa Senhora Que pancadaço dela agora Ó, linha de três Saída de rede Veio como uma bala no ataque Vem pro jogo A Laysa voltou No lugar da Líbero Luna saca Recepção feita Lola Vem pro ataque Bola tava justa Na verdade foi a Lila Passou essa bola na primeira Na segunda largou Mergulhou, Luna Foi buscar Lá vem a Laysa Uma, duas Passou, tá em jogo Na Hédia Levanta essa bola Passa a Lila Atacou Fundo quadra Foi buscar lá A Malu vai voltar mais uma vez Manchete pra fora Amanda manchete pra fora É ponto Rio Grande do Norte 9 e 5 É o jogo Abraço pro Tiba O Tiba falou assim Ó, Rio Grande do Norte Vai ser campeã, hein Desde o primeiro dia Ele muito confiante Olha o saco da Lila Levando essa bola Linha de três Foi empancadão Malu pegou Lá vem ela Pancada de três Amortece no bloque Laysa Bola de meia Vem Amanda Outra vez amortecida No bloqueio Dando a Emília Abertura Valentina Saída de rede Explora o bloqueio Ponto do Rio Grande do Norte Explorou a Grandalhona Explorou a Laysa 10, Rio Grande do Norte 5, Ceará Vem pro saque É Lila Tático Luna Luna recebe Lívia Laysa Diagonal Tem defesa Passou A bola Da Lula Caiu 11º ponto Rio Grande do Norte 11, Rio Grande do Norte 5, Ceará Segue no saque A Lila Outro float Tinha Essa bola Vem de graça Tentou ali A Lola De cheque Tem contra golpe Vem a Laysa Pancadão Meio fundo Malu pegou Entrada de rede Lola Amortece no bloque Luna marca no fundo Vem de novo A Laysa Vem Laysa Solta o braço Naedia pegou Vai passar Essa bola Passou Outra vez A Lila Trabalha Outra vez De segunda Tentou surpreender Considerou Ataque irregular De novo É isso? A Líbero Passou Só que a Líbero Não estava Ela estava No fundo Quando a Líbero Passa Tem que trabalhar Levantada Não pode atacar Não pode atacar De segunda Bom Agora Saída de rede Pancada De bola Da linha Dos três Sim A arbitragem Errou naquele lance A arbitragem Errou naquele lance A Líbero Estava atrás Da linha Dos três Enfim É ponto Do Ceará Na sequência Com a Amanda Amanda Vem pro saque Forçou Bola fora Décimo terceiro ponto Rio Grande do Norte Se nós entendemos Certo A arbitragem Errou Ana Emília Vai pro saque Nos outros jogos Sempre sacou bem Ó Ó Nos outros jogos Ela sempre sacou bem É ponto de saque Da Ana Emília Décimo quarto ponto Rio Grande do Norte Para o jogo De novo Ceará O Adriano Gurgel Usa o seu segundo tempo Canal Vôlei Brasil N Esportes Apaixonados por torcer É Muito bem, estamos de volta 15 horas, 10 minutos Vai pro saque, Rio Grande do Norte A câmera esqueceu de mudar a câmera Vamos lá, olha o saque feito Ah, mano, veio ataque na linha de 3 Boa bola, Ana É ponto, Ceará Vocês viram o nosso Celsinho? Apareceu na transmissão a nossa câmera, hein? O Galã O Celsinho Galã Meu agradecimento pessoal ao Celsinho e toda a equipe Sem eles não seria possível fazer a transmissão Vem pancada de meio da Malu Luna defendeu Laysa, explora o bloqueio Voltou, bola na entrada Passada de toque, volta Tem trabalho de bola, bola de meio Vem ataque Bola de meio É ponto da Giovana É ponto do Ceará Encarou o bloqueio ali O bloqueio fechou Mas deixou a brecinha Ela aproveitou Oito Ceará Quatorze Rio Grande do Norte Vem pro saque É Lívia Saque feito Recepção de bola Bola na entrada Vem Malu É ponto do Furacão Ponto do Rio Grande do Norte 15º ponto do Rio Grande do Norte 1 a 0 Olha o saque Saque feito Recepção de bola A bola na entrada Ana Luisa Explora o bloqueio Ponto do Ceará As duas atacantes Na minha opinião Mais potentes Estão nas beiradas da quadra Laysa vai pro saque Olha o saque Passa quebrada Essa bola não volta Bom saque da Laysa Tem que aproveitar a vantagem Ela saca pra baixo Praticamente 10 Ceará 15º do Rio Grande do Norte 8-3 O que? Erros? 8-3 O que? Produção O que? Olha o saque Outra vez O passe quebrado Outra vez Saque do Ceará Ponto de Ace Laysa de novo E aí agora Quem para o jogo É o técnico Afrano Bezerra 15 Rio Grande do Norte 11 Ceará Primeiro 7 N Esportes Apaixonados Por torcer Ponto de Ace Ponto de Ace Adriana mandando aqui no arroba narra Gustavo, as nossas meninas se referindo ao Rio Grande do Norte jogam e jogam muito, só orgulho delas que papel bonito que as duas equipes tem feito, é todo Rio Grande do Norte contra o Ceará olha Laysa, mais um, esse é o terceiro do Ceará Laysa Laysa sacando com a sua mira laser 12, Ceará 15, Rio Grande do Norte, vem de novo agora tem recepção feita, trabalho de bola na entrada vem para o ataque, boa bola da Lola é ponto do Rio Grande do Norte, Lola décimo sexto a Lula chegou, não conseguiu fechar ali a mão a bola passou no meio do bloqueio vem para o saque a Valentina não, não, não vem para o saque a número 7, é na sequência, é a Lula o saque feito, o balanete está saindo de rede pancadão pancadão, é ponto da Lula é ponto do Ceará Ceará 12, Rio Grande do Norte 16 Ceará 13, Rio Grande do Norte 16, está certo 13 o que? já falei 12, desculpa, 13 Giovana vai para o saque olha a bola passada, passada de meio defesa, vai ter contra-golpe na entrada pancadão, bloqueada Acesso negado porta fechada, voltou no pé da Ana Luísa quem foi? foi a Malu 17, Rio Grande do Norte 13, Ceará e a Malu vai para o saque vem no floating, passe na mão Lívia, entrada, Luna, bloqueio, voltou de novo, Lívia, saída Ana Luísa, passa vai trabalhar na Hédia entrada de rede, vem bala na diagonal defendeu, vai cair, caiu é ponto do Rio Grande do Norte ponto do Rio Grande do Norte na entrada de rede no ataque da Lila teve defesa da Luna não deu para salvar a defesa 18, 13, Rio Grande do Norte Malu sacando outra vez vem no floating vem no floating o saque é bom, bola de meio vem ataque tentou, agora passou passou essa bola no meio boa bola da Amanda a capitã vindo a bola é ponto, Ceará ó, tocou no bloco passou ela tocou no bloco mas a bola passou pela rede saiu Ana Luísa no saque 14, Ceará 18, Rio Grande do Norte Ana Luísa saque feito passe quebrado bola levantada vem para a entrada Lila marcada contra-ataque entrada de rede Luna explora o bloqueio é ponto do Ceará o Ceará diminui a distância 15, Ceará 18, Rio Grande do Norte o jogo é bom o jogo é muito bom nesse primeiro sete e toma saque outra vez Ana Luísa Naédia Ana Emília ataca amortece no bloqueio contra-galpo cearense vem a Luna largou a bloqueada largada ficou no bloco e a Luna na verdade nem passou foi quarto toque quarto toque olha que legal olha que legal o Ruben está falando aqui informações relevantes o Afrânio encontrou a Malu olha o bloqueio olha o bloqueio de novo encontrou a a Malu o Luizão né a Luizão colocou ela para jogar vôlei apenas dois anos de vôleibol e é essa potência aí 20, Rio Grande do Norte na Édia saque feito excepção de bola voltou vai trabalhar na Édia Ana Emília passou essa bola passou essa bola caiu é ponto no Rio Grande do Norte 20, Rio Grande do Norte 15, Ceará Demarque voltou aí é ah o Japa está aí grande Japa boy vamos lá vamos para o jogo bola de meio briga primeira briga segunda passou de toque essa não volta mais é ponto do Ceará 16º ponto 16, Ceará 21, Rio Grande do Norte primeiro erro do Rio Grande do Norte no jogo impressionante como é regular essa equipe vamos lá para o saque Cearense saque feito na Édia saída de rede vem para ataque explora bem bloqueio explora bem bloqueio na saída ponto Rio Grande do Norte Lila 22 22 Rio Grande do Norte 16, Ceará ela virou essa bola e agora ela vem para o saque lá vem floating recepção de bola bola saída pancadão nossa senhora solta o braço Amanda ó que traulitada ela virou ela vem para o saque 17, Ceará 22, Rio Grande do Norte primeiro sétimo da decisão olha o saque feito recepção de bola o saque vem flutuando vem quebrado passa vai voltar de graça joga para o alto passa a Valentina bola na entrada de rede vem a Liza é ponto do Ceará Liza de novo encara o bloqueio na diagonal no limite a bola é boa 18, Ceará 22, Rio Grande do Norte e tem saque da Amanda outra vez outra vez o passe não foi legal linha de 3 Malu largou Malu largou volta de graça Ana Emília Naédia saída de rede ataque para fora mas a arbitragem marcou toque de bloque ou rede vamos ver rede não, detalhe que ela foi bloqueada passou o antebraço da rede 23, Rio Grande do Norte 18, Ceará passe quebrado recepção de bola na entrada vem a Liza 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 ativa a mira a laser e vira essa bola 19, 23 vem para o saque olha o saque feito bola na saída vem ataque Valentino explorou Valentino explorou o Rio Grande do Norte tem o ponto do fecho do primeiro sete explorou a mão esquerda da Liza 24, Potiguar pode fechar o primeiro sete Valentina saca recepção feita pela Camila vem a Ana Luisa tirou o peso caiu em slow motion agora a Valentina olha acabou errando ali a mão e saiu depois disso vem para a quadra na Lídia vai para o saque a Liza olha o saque da Liza saque bom quebrou o primeiro passe bola levantada botou a Malu para correr ela passou vai ter contra a Malu sobe no bloqueio subiu é ponto do Ceará Ana Luisa vamos ver vamos ver pegou mãozinha de fora da Malu e a Malu vibrou como se não tivesse amanhã 21, 24 Liza no saque outro passe quebrado bola na entrada vem pancada Malu tem toque na rede está fechado o primeiro sete vitória do Rio Grande do Norte 25, 21 toque na rede da número 1 da Amanda prego batido ponta virada o primeiro sete já foi status da tela na tela para você Ceará mais efetivo no saque 3 a 2 Rio Grande do Norte melhor no bloqueio 2 a 0 Ceará atacou mais 17, 10 olha isso o Rio Grande do Norte cometeu um erro em um sete inteiro em contrapartida a equipe cearense cometeu 11 erros é um número bem expressivo em comparação uma equipe a outra portanto 25, 21 vence o primeiro sete o Rio Grande do Norte da decisão daqui a pouquinho tem um segundo para você do time Brasil joinha sininho compartilha se inscreve no canal para você canal Volei Brasil N Esportes daqui a pouquinho a gente volta N Esportes apaixonados por torcer e aí Amém. 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 Voltamos para o início do segundo sete. Decisão para você do Campeonato Brasileiro de Seleções. Categoria sub-18, feminina. Divisão 1. Primeira divisão. E está tendo alteração da equipe do Ceará. Luna vem para o jogo. Luna no lugar da Laysa. Três na nove. Vamos lá que vai começar o segundo sete. Com o saque da Ana Emília. Que saca bem. Começou, está valendo. Primeiro saque, passe na mão. Luna largou essa bola marcada. Vamos ver esse contra-golpe. Lá vem ela. Vem Malu. Ficou no bloco na primeira. Voltou essa bola. Saída de rede. Passou. Valentina contra-golpe. Luna bloqueada. Malu fechou a porta para ela. É ponto no Rio Grande do Norte. 2 a 0. Olha. Malu. 2 a 0. Olha. Ana Luísa bloqueada. De novo. Malu. De novo Malu. Bloqueou. Acesso negado. Porta fechada. 2 a 0. Rio Grande do Norte. Olha só o saque feito. Bola levantando. Ana Luísa. Largou. Bloqueada. 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 De novo. É ponto. Rio Grande do Norte. 3 a 0. Olá. Sou o Carlo do Ceará. Estou na torcida pela minha namorada, a Ana Luísa. Vamos, Ceará. Obrigado, Carlo, pelo carinho. Um abraço para você. Tamo junto. Ele mandou na rouba na Rá Gustavo. Vamos em frente. Vem a Luna no ataque. Jogou mais para o meio fundo. Marcada. Contra golpe. Vem ataque. Lola para fora. Lola tentou buscar uma diagonal. Essa bola foi para fora. Primeiro ponto do Ceará no segundo set. 1, Ceará. 3 e o Grande do Norte. Está aí. Vai sacar a Luna que entrou no lugar da Laysa. Segunda na rotação do saque. Luna no saque. Saque feito. Na Hédia. Saída de rede. Vem para ataque. Passou. Tocou. Esta bola foi para fora. Depois de tocar no bloqueio. Tocou na rede. Tocou na rede primeiro. Na mão do Atlético. Foi para fora. É ponto do Rio Grande do Norte. 4 a 1. Deu sorte agora. Valentina. Olha o saque. Saque feito. Passo quebrado. na rede. Invasão por cima. É ponto Ceará. Invasão da Malu agora. Ó. 2, 4. Ponto Ceará. Vem para o saque. Giovana. Giovana. Giovana sacou. Bom saque. Bom mesmo. Voltou de graça. Trabalho de bola. Olívia no meio. Largou. Toque na rede. Ponto da Amanda. Amanda larga. e tem um toque na rede. E tem um toque na rede. Da Malu. 3. Ceará. Rio Grande do Norte. Ace. Giovana vem de novo. Olha o saque. Ace. Espetáculo. de saque da Giovana. Quer que eu fale essa informação também? Não precisa. Eu sei. Relaxa. Não quero não. Giovana vai para o saque. Olha o saque. Quebrado. Passa de novo. Lá vem ela. Malu. Atacou. Defesa. vai ter contra-golpe. Forçou a bola. Bola fora. Bola fora. No ataque da Amanda. Mandou fora. 5 Rio Grande do Norte. 4 Ceará. Estão fazendo de novo? E pode? Estão fazendo de pedir para atinar, né? Lola vai para o saque. Com certeza. Olha o saque. Bola de fundo. Quadra. Vai voltar de graça. Passou. Talvez trabalhe de bola de meio. Vem a Malu. Solta o braço. Bola no chão. Ah não. Isso não. Esse tipo de live não. É ponto do Rio Grande do Norte. Nosso diretor. Nosso tido Japa está na quadra. Está gravando vídeos e fazendo live. Vamos ver essa bola de meio. Largada a Malu. Ficou na marcação. Contra-golpe na entrada. Vem a Amanda. Bloqueada. Vai voltar. De graça. Trabalho de bola. Na édia. Na entrada. Vem pancada. Lila. É ponto do Rio Grande do Norte. Mais um. E é legal que a Malu premia a marcação. Todo mundo esperava a bola no meio. Na édia distribui. Joga na ponta. Para o jogo. O Adriano Gurgel. Tempo na quadra. Nesportes. Apaixonados. Por torcer. O Adriano Gurgel. É. Pena. 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 Vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos ver esse saque. 7 Rio Grande do Norte. 4 o Ceará. Trabalho de bola de meio. Atacou. Tem defesa. Malu passa, põe em jogo, trabalho de bola, vem a entrada, Amanda, largou, na verdade, tentou ali, a jogada ficou no bloco na primeira, voltou na segunda, bloqueada. Malu ficou no bloco, fechou a porta, Amanda. Olha o saque feito, vamos ver esse ataque, tentou a diagonal, defesa, vai voltar de graça, passaram essa bola, no fundo do quadro, deu trabalho, quebrou o passe, lá vem Malu, largou, tem cobertura, linha de três, ataca, tem boa bola, linha de três, Isabela, é ponto do Ceará. O Ceará trocou toda a equipe, agora era para sacar a Isadora, está no jogo, a Isabela, e ela vem para o saque, saque feito, recepção de bola, vem a Malu, solta o braço, subiu, para fora, o Ceará empata o jogo, sete iguais. Vai para o saque de novo, Isabela, olha o saque, vem Malu, para o ataque, pancada, amorteceu no bloco, vai voltar de graça, voltou, na é de a China, com a Malu, atacou, amorteceu de novo, bloqueio, inversão de Balu, na linha de três, diagonal, vai ter mais uma chance na entrada. Tentou forçar a bola na entrada de rede, atacou, amortece no bloqueio, mais uma vez, passada de toque da linha de três, na é de a Malu, larga, é Rali, tem cobertura, Amanda, largou também, vai a Malu, de meio, atacou, defendeu, vai cair, caiu! É ponto no Rio Grande do Norte, oito, sete, Malu, virando essa bola de meio. Vamos lá, vamos para o jogo, está mudando, e quem é que veio? O Rio Grande do Norte, a Natchele, vai sacar. Essa bola voltou de graça, tentou largar ali, ali lá, bola na entrada, mergulhou, não chegou! Boa bola, largadinha, foi bem para largar essa bola, a Isadora, é ponto, Cearense! Isadora, inclusive, vem para o saque. Olha o saque para fora. Nono ponto do Rio Grande do Norte, nove e oito ao jogo. Na é de a Malu, vai para o saque. Na é de a sacou, recepção de bola, vem a Amanda, largou, mergulha para fazer a defesa do Natchele. Tem a bola na saída, tem um bloqueio, ficou! Pedimos desculpa, gente, pelos problemas aí na câmera, infelizmente está tentando resolver, tá? Lembra o saque, saque feito, vem a Ana Emília, ficou no bloqueio na primeira, voltou de graça. Trabalho de bola na entrada, vem pancada! Ana, amortece no bloqueio, vira a bola, Luna! Amanda está sacando. Saco na rede. Décimo primeiro ponto, Rio Grande do Norte, 11 e 10 é o jogo. Lila vai para o saque. Saque da Lila. Quebrou o passe, primeiro passe quebrado, vem Luna. Luna teve o que? Toca na antena agora. Ela tentou largar para tirar do bloqueio, tocou na antena. Vamos ver. Dante não foi, talvez tenha tocado na rede. Rio Grande do Norte, 11 ou 12, Rio Grande do Norte? Olha a bola, brigando na rede, Ana Emília. Décimo segundo ponto, Rio Grande do Norte, 12 e 10. Lila vai para o saque, sim. Lila sacando. Saque feito, vamos ver a Luna. Luna amorteceu, boa bola da Luna! Mais um ponto do Ceará, décimo primeiro. Luna! 11 e 12 é o jogo. Segundo set da decisão. Olha o saque. Olha o ex! Exe da Lívia! Ponto Ceará, 12 iguais. E a Lívia vem de novo para o saque. Lívia no saque. Recepção de bola. Valentina ataca, amortece. No bloque, vira! É para o Rio Grande do Norte. 13 e RN. 12 e Ceará. Vai sair a Nathiele. Para a entrada. Da Malu. Malu volta e volta a Letícia. Letícia entra, na verdade, para sacar no lugar da Ana Emília. Letícia vai para o saque. Saque rente a fita, passe na mão. Saque vem de rede. Luna subiu! Mas subiu bastante. Ele marcou o quê? Ele marcou o quê? Teve rede ali, olha, da Lola. Na descida. Pegou no quadril ali dela. Três iguais. Lá vem saque da Luna. Recepção da Raivosa, da Ana Cecília. Olha a saída, pancadão! Pancadão, boa bola agora da Valentina. 14º ponto, Rio Grande do Norte. 14 e 3 é o jogo. Valentina, pancada na saída de rede. Olha o saque feito. Bola, entrada, vem pancada! Amanda! Ponto do Ceará, da capitana, entrada de rede. E agora vem para o saque a Giovana. 14, igual a Giovana no saque. Saque feito. Recepção de bola, vem a Malu! Ficou no bloco na primeira. Inverte essa bola, passa de graça. Pode virar o jogo, Ceará. Vem a Amanda. Ataca. Defesa, cobertura, contra-golpe. Vem bala na entrada, atacou a Lola, voltou. Vai de segunda! Bola, boa de segunda na Amanda. O Ceará está na frente nesse segundo set. 15 e 14 é o game. 15 e 14 é o jogo. Olha o saque, esse! Ponto de saque no Ceará. Décimo sexto ponto no saque. Maravilhoso! É mais um ponto, Cearense. Giovana no saque. Bola na entrada. Vem a Malu, bloqueada na primeira. Amanda ligada no jogo. Ligada no jogo. Ceará abre 3 de vantagem. 17 e 14. Malu foi bloqueada. E para o jogo a equipe do Rio Grande do Norte. Para o jogo o Afrânio Bezerra. Canal Vôlei Brasil e Nesportes. Apaixonados por torcer. Bola na Sme. 27 e 14. E para o time. Bola na Sme. Boa na Sme. Boa na Sme. Muito bem, então de volta. Segue no saque a Giovana. Ceará na frente, saque pra fora. Lacar por gentileza. 15. 17. O Rubem lembra que a Valentina, número 13, tem 14 anos de idade. Olha essa bola na saída, tentou a bola de tempo atrás com a banda marcada, vai ter contra-golpe. Ana Emília passa, passa de graça. Vai ter trabalho na entrada, largou, tentou ali. Aí já adora contra-golpe, devolveu a largada. É ponto. É ponto do Rio Grande do Norte. Teve toque na rede ali na subida da Malu. 16, Rio Grande do Norte. 17, Ceará. Vem saque forte. Trabalho de bola, vem na saída. Tem cobertura. Contra-gol, bola de meio, Malu. Ficou no bloco na primeira. Levanta de manchete a raivosa. Vem a Malu pra baixo. Pra empatar o jogo. 17 iguais é o game no segundo set. Malu. Lola no saque. Na rede. Ceará segue na frente. 18, 17. É o jogo nesse segundo set. Olha o saque. Olha o saque bom. Raivosa recebe. Vamos ver esse ataque. Passou. Meio fundo. Defesa. Contra-golpe. Amanda. Pancada. Pra baixo. É ponto do Ceará. Na real, Amanda tá levantando bola. É isso? Quem virou essa bola foi a Isadora. E toca o saque pra fora. Saque pra fora. Forçou demais o saque. 19, Ceará. Volta pra quadra. A Ana Emília no lugar da Letícia. Malu vem pro saque. Malu sacando. Saque feito. Trabalho de bola. Tentou ali agora de meia. Amanda marcada. Contra-golpe. Levanta essa bola. Atacou. A Lila. Bola na entrada. Vem pancadão. Defendeu. Voltou. Vem de novo, Zerá. Tempo atrás. Amanda. Nossa Senhora, que paulada. Olha só. Jesus, Maria, José e o Camelo. Amarretada pra baixo. O apelido da Valentina é Bebezão. Justamente por ter 14 anos. Ana Emília. Tá na entrada de reira. Atacou. Explorou. É ponto Rio Grande do Norte. Ana Emília. Ana Emília. Exceção a Líbero. A nossa rápida, raivosa. Esse time pode disputar. Vai disputar. Pode disputar. Tem idade pra disputar. Esta mesma competição na divisão especial. Olha a bola. Largaram. Deu certo. Passou. Não passou. É ponto do Rio Grande do Norte. É ponto da Valentina. É 20 iguais no placar. Tá empatado no segundo sete. Na Hédia. Sacando. Lívia passa na mão na entrada. Vem ataque. Luna. Luna. Bola pra baixo. É ponto do Ceará. É a Luna na Paranela. Boa bola. Vem pro saque. Amanda. A capitã. 21, Ceará. 20, Rio Grande do Norte. Olha o saque feito. Passe na mão na Hédia. Ana Emília. Ataca. Tem defesa. Vai ter contra-golpe. Bola na entrada. Pancadão. Bloqueada. Bloqueada. Vai voltar. Voltou. Trabalho de bola. Rio Grande do Norte. Bola na saída. Vem ataque. Saque. Valentina. Empatado o jogo. Bebezão virou essa bola. 21 iguais. É o placar do game. Olha o saque. Ataque na diagonal. Tem defesa. Vai voltar, Malu. Passa a bola. Ataque na entrada. Vem Luna pra fora. Luna pra fora. Diretor, fecha o meu mic aí. Deixa eu falar com você rapidinho. Ataque na entrada. Pronto. Muito bem. Vamos em frente. Isso aqui é uma transmissão séria, lembrando. 22 iguais do Norte. Profissional. 21, Ceará. Olha o saque feito. Recepção de bola. Bola de meio. Tentou passar de toca, Giovanna. Marcada. Devolve a Valentina. Trabalho de bola. Bola de tempo atrás. Malu marca fundo quadra. Contra a golpe. Vem a Lola. Lola. Pra fora. Atacou a Lola. Mandou pra fora. Não, acho que não pegou não. A Justa tá dizendo assim. O prêmio de melhor levantador tem que ser dado pra Naédia. Será? Logo descobriremos. Olha o saque. 22 iguais. Bola saída. Vem Valentina. É ponto do Rio Grande do Norte. 23. Rio Grande do Norte. 22, Ceará. Olha o saque. Recepção de bola. Bola na entrada. Vem Pancara. Pra fora. O árbitro marcou. Toque de bloqueio. Foi bem fora. Aí depois teve discussão na rede. Eu achei que não pegou. O árbitro disse que pegou. 23 iguais. Tá empatado o jogo. Sinceramente, achei que foi bem fora, hein? Saco da Luna. Saco da Luna. Ace! Ceará pode fechar o segundo sete. O Afrânio para o jogo. Vira a Ceará na bola do Fecha. N Esportes apaixonados por torcer. E mixed Olim throis do Jardino. É o vulnerability. É o Atenção. Tera da Luna. Vira a Ceará na tela. Vira a Ceará na bola do Fecha. Vira a Ceará na terra. Vira o time restante. SEAMixa. Vira a Ceará na Caixa. Saco e staff. Bela, a Luna, tá no saque, saque feito, decepção com passe, quebrado, vai voltar de graça, o Ceará pode fechar esse segundo sete, Ana Luiz atacou, amortece no bloco, contra golpe, bola, entrada, atacou, voltou, pra fora, é ponto do Rio Grande do Norte, Lola, vamos a 26, vamos a 26, remoção total nesse segundo sete, olha o saque feito, recepção de bola, bem, ataque na saída da Luíza, marcada contra golpe, Lola, bloqueada, Lola, acesso negado, porta fechada, voltou no pé, e agora vem pra quadra pra sacar, a Giovana, podendo fechar o jogo, o Ceará no segundo sete, podendo fechar o jogo, podendo fechar o segundo sete, não vai ser agora, vamos a 27, vamos a 27, a audiência vai bombar se acontecer, olha o saque, olha o exe, podre saque da Lola, quem pode fechar o segundo sete é o Rio Grande do Norte, Lola vai pro saque, olha o saque bom, passe quebrado, vai voltar de graça, a dona passou, trabalho de bola, bola na Malu, Malu pra fora, perde a chance de fechar o segundo sete, a Malu, as grandes jogadoras também erram, vamos a 28, Ana Luíza vai pro saque, Ana Luíza sacou, passe na mão, recepção de bola, inverteu, Malu, Malu, Malu pra fora! Bola fora, bola fora, bola fora, bola fora da Malu! Ana Luíza vai pro saque de novo, Ceará pode fechar! Saiu quem? No Rio Grande do Norte, Ana Lídia no jogo, Olha o saque, recepção de toque, bola na entrada, atacou, defesa, vai voltar de graça, volta de toque, trabalho de bola, vem bola de meio, Malu, blocada! O Ceará fecha o segundo sete, 28, 26, pegando a principal jogadora do time, estatísticas na tela, 4 a 2, no saque, Ceará 3, 3, bloqueio, 12, 12, ataque 9, 9, erros, que 7, parelho, O saque fez a diferença, o Ceará vence o segundo sete, empata o jogo, empata a decisão! Tega a boquinha, tem mais esse terceiro sete pra você! Toma sua água, vai no banheiro, respira, porque o bicho tá pegando! Canal Vôlei Brasil, Nesportes, apaixonados por torcer! Well done! T Jumpa! T Jumpa! T Jumpa! T Jumpa! T Jumpa! T Jumpa! Obrigado. Obrigado. Muito bem, estamos de volta. Vai começar o terceiro set, aproveitando que tem muita gente na audiência rotativa, nós estamos agora no time Brasil, quero aproveitar, já que o nosso diretor me deu a deixa, para desejar uma feliz Páscoa a todos, a todas que estão conosco na nossa transmissão, que Deus abençoe você, independente da sua religião, tem gente que vê como a Páscoa cristã, como a ressurreição de Cristo, enfim, saúde, sucesso, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Você pode mandar sua mensagem aparecendo na tela, arroba narragustavo, aproveita para seguir o narrador, para acompanhar um pouquinho do meu trabalho, estamos juntos, sempre juntos, ok? Vai começar o terceiro set. vai começar o terceiro set, começou da Valendo, primeiro ataque de bola é com a Malu, ataca, vira a bola, é ponto Rio Grande do Norte, tomou três bloqueios nos últimos três pontos do jogo, na verdade foram dois bloqueios e duas bolas fora, né? O Ceará venceu assim, 1 a 0, vem para o saque, Valentina. Obrigado, saque feito, bola entrada, Ana Luíza, boa bola, é ponto do Ceará. Família Matheus toda reunida, assistindo, obrigado pelo carinho, alô, Família Matheus, abração. Vamos lá que a Laysa está no saque. Recepção de bola, vem a Malu, caiu, teve a condução ali, a bola caiu, é 2 a 1, Rio Grande do Norte. Vamos lá, olha o saque, bola sai da Ana Luíza. Bola boa, pancada, bola boa, ponto do Ceará. Corpo todo para a diagonal, ela fez o movimento diagonal e jogou na paralela. Tem galera no Açú de novo, tem gente em Tapajé, tem gente em Fortaleza, gente em Portugal acompanhando a transmissão, obrigado pelo carinho. Juntos e misturados estamos nós. Siga lá, arroba narra Gustavo e vem de novo a Malu. Agora a Malu resolveu virar todas a bola, já que ela errou no segundo sete, agora ela falou, vou virar todas. Joga em mim sempre. Terceira bola, terceira virada. Olha o saque, saque feito. Recepção de bola, a entrada vem para ataque. Boa bola da Luna. Esse é o show da Luna. 3-3 ao jogo. Ana Luíza vai para o saque. Lá vem ela. Saque bom. Recepção de bola. Entrada de rede, pancada! Ana Emília. Ana Emília estava jogando de meio nos jogos que eu narrei na primeira fase. Agora, entrada de rede, encarando o bloqueio e botando a bola para baixo. 4-3, o Grêmio do Norte. Na Edia, no saque. Olha o saque feito. Bola da entrada, vem a Luna! Está vendo? É por isso que sou obrigada a cantar. Ela está virando todas. Empatada o jogo, quatro iguais. E ela, inclusive, quem vem para o saque. Rotação do saque número 5, Luna. Lá vem ela. Saque feito, quebrado, passe. Na Edia, corrige. Bola passou de graça. Trabalho de bola livre, a bola de meio para fora. Tentou a manda, mandou fora. 5, Rio Grande do Norte e 4, Ceará. Nosso diretor, quem colocou no nosso bolão interno 3 a 0? Quem foi? Então, ele rodou. Vamos para o jogo, bola na saída. Vem pancadão! Pancadão! Bola no chão! Empatada, cinco iguais. Bola da manda. Virando bola na saída de rede. Eu coloquei 3 a 1 no placar. Olha só, mais um saque. Saque feito. Na Edia, fez a bola na saída de rede. Bloqueio em cima da Valentina na primeira. Na Edia, linha de 3. Malu atacou. Joga no fundo. Ana Luísa marca. Vem a Luna! Atacou lá no fundo também. Tem cobertura. Lila. Vem Malu. Solta o braço. Defesa. Ana Luísa lá. Linha de 3. Vem para fora! 6 a 5 ao jogo. Na frente, Rio Grande do Norte. Vem para o saque. A Lila. Entrada de rede. Laysa! Entrada de rede. Laysa, Babá! Laysa, Babá! Vamos ver esse ataque. Esse saque, perdão, da Amanda. Bola, entrada. Vem a Malu! Para baixo. Ponto do Rio Grande do Norte. 7 a 6 ao jogo. Defesa trabalhando pouco. Os ataques funcionando bem nesse terceiro sete. Gente, produção. Vem a papeleta. Depois da Maedia, não era 13? Por que não dá sacana 14? Ou melhor? Então, vai assinar a papeleta 14. Você me mandou agora? Para 14? Não, não estou vendo errado. Quem sacou foi a 1 antes. A Naedia. Ixi, Marinho. Então, não tem foi a 11, então. Deve ser que eu devo ter me confundido, então. Vamos lá. Não, porque eu tinha sido a 1. Olha o ataque. Boa bala da Ana Luísa. Saída de rede. Empatado. O jogo 8 iguais. Errei. Fui moleque. 8 iguais no jogo. Terceiro sete. Vamos ver esse saque. Cearense. Saque feito. Trabalho de bola na saída. Malu. Bloqueada. Naedia espetou muito para ela essa bola. Ficou difícil. Alô, Renata. Aqui é a Renata, mãe da Maria Clara, do time do Ceará. Estamos na torcida aqui. Esther, irmã da Maria Clara. Edjane, Anderson, Lucas e Benjamin. Amigos e família na torcida de Fortaleza. As meninas do Ceará são guerreiras. Obrigado, Renata, pelo carinho. Vamos em frente. Bom ataque na entrada de rede. É ponto, Rio Grande do Norte. Lila. Mais um. 10. Rio Grande do Norte. Malu vai para o saque. Olha o saque. Olha o ex. Devolveu. Caiu dentro. Tudo dando certo para o Ceará. Mergulhou na Luísa. Ela caiu dentro. Ceará na frente. 10, 9. 10. Ana Luísa na rede. A gente usa as trocadas. Fair play. 10 iguais. Na Edja no saque. Na Edja no saque. Olha o saque feito. Bola de tempo atrás. Ficou na rede. No ataque da Amanda. Não foi bloque, não. Foi rede. Configurou o quarto toque. É ponto, Rio Grande do Norte. 11, 10. 11, 10. 11, 10. 10, 10ta. Ali. 12, 10. 12, 10. 11, 10. Saque, pra fora. Um de Pelé, um de Mané. Bola pra fora, 11 e 12. Luna vai pro saque. Luna sacando, quebrou o passe, quebrou o passe. Passado de graça, Malu devolve. Recepção de bola. Entrada em rede, vem Laysa. Meio fundo, tem cobertura. Contra golpe na entrada, largou, mergulhou, pegou. Não passou, é ponto, Rio Grande do Norte. Largou a Lila, defendeu a Ana, a Luísa e depois a Amanda ficou na rede. 13RN, onde será? Olha o saque. Saque, feito bola na saída. Tentou tirar o peso, foi marcada. Na édia, vem Malu, tira o peso, ataca de meio, na linha de três. Contra golpe, vem a Laysa. Solta o braço, a Laysa pra baixo. 12 e 13 é o jogo. Amanda vem pro saque. Lá vem o Ceará, vem a Amanda, sacou, bom saque. Passe na mão na édia. Levantou, vem, ataque na entrada, ninguém. E aí, de Lola. É ponto, Rio Grande do Norte. 14RN, 12 Ceará. De novo, encarou o bloco ali, virou bola. Vem pra sacar. A número 3, a Letícia. Letícia vem pro saque. Vem no floating. Recepção de bola, passe na mão na entrada, Laysa. Largou, bloqueada. De novo, Laysa, subiu, foi embora. É ponto, Rio Grande do Norte. 14 e 12 é o game. Duas vezes Laysa, agora na segunda. 14 não, 15 ou 12 é o game. Letícia vai pro saque. Olha o saque, passe quebrado. Luna, linha de 3, fora. Tentou forçar, mandou fora. Pé de tempo, Ceará, para Adriano Gurgel. Você ligado conosco no time Brasil, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha. Ativa o sininho. Você ligado com a gente do time Brasil, N Sports. Seguimos juntos, obrigado pelo carinho. Pode mandar sua mensagem no arroba na Raguestavo. N Sports, apaixonados por torcer. N Juminize. Não é, não é. N Estamos de volta, vamos lá Seguindo com o jogo 16, o Grande do Norte, 12, Ceará Luna, passando de manchete Vai trabalhar essa bola na Hédia Bola de meio, Malu Pancadão, defesaça Vem o contra da Calaisa Diagonal marcada De novo agora na saída de rede Solta o braço, voltou outra vez De novo Bola, entrada de rede, vai virando Vai modificando, vai trabalhando na Hédia Entrada de rede, bola no chão Lola, ponto no Rio Grande do Norte 17, 12 é o game agora Isso se chama solfejo, diretor Não, solfejo, disparo de ar É por isso que eu consigo narrar horas com esse timbre de bola Sem ficar rouco, sem falar Entendeu? Técnicas Alô, doutora Ana, um beijo pra você Vamos pro jogo Vem embora a bola na saída de rede Vem em ataque Nossa senhora Mas foi seis toques na bola O árbitro não marcou Bola mal levantada, Malu quebrou o passo Gente, mas foi dois toques claros, não foi não? Da Liza? Lá no comecinho da jogada? Enfim, ponto será 13 e 17 Pintou cartão ali? O que houve? Ah, tô conferindo o rodízio 17 segundos no Norte 13 será Tudo certo Vamos ver esse saque Olha o saque feito Recepção da Raivosa Vem pra ataque Boa bola Foi bem agora A Malu Luizão virando mais uma 18 e 13 Vai pro saque Valentina Sacou Bola recebida Pela Camila Bela Ataque Ana Luiz Qualidade agora Vou jogar a bola Lá no limite da quadra No extremo da quadra Meu diretor viu o replay Falou não foi dois toques Porque foi primeira bola Mas ninguém dá dois toques De proposta Essa parte de ser intencional Não faz sentido Vamos lá Olha o saque Recepção de bola Ana Lídia passou Trabalho de bola Vem a Ana Luíza É ponto do Ceará Diminui pra três Ceará 15 Rio Grande do Norte 18 Vai pro saque A Isabela Saque feito Agora o passe Quebrado Na rede A brigou Luna Na rede A Luna 16 Ceará Diminui pra dois Luna foi bem Jogou no contrapé Da Ana Ed A Ana Ed Estava indo Ela jogou no contrapé Olha só Mais um saque Dessa vez Quem recebe É a raivosa Vem Malu Solta o braço Bola boa É ponto Rio Grande do Norte 19 16 Malu É uma pancada Muito boa Atleta Tá fazendo uma 15 Vem pro saque Saque da Lula Entrada de rede Vem a Luna Outra que tem uma mão potente É ponto Ceará Como a gente sempre costuma dizer É legal a competição de seleções É legal cada um representando o estado É legal Mas O intuito Principal É ver essas meninas sendo o futuro do nosso esporte Tem muitas delas Que com trabalhos chegando E seguindo nesse caminho Vão chegar lá Vamos lá Vamos pro jogo Bola na saída Malu Bloqueada Volta Malu Joga pro alto Vem o ataque Tentou forçar agora A Lila Marcada contra o ataque Para nela Vira a bola na Luisa O Ceará encosta no placar do jogo 18 Ceará 19 Rio Grande do Norte Olha o saque Mais um Mais um quebrado passe Malu Passa Vai trabalhar Essa bola O Ceará pode buscar Empate agora Vem Luna Solta o braço Tem defesa Vai voltar Voltou Passado de graça Trabalho de bola Lívia Ana Luisa Fora 20 Décimo ponto Rio Grande do Norte 20 18 Ela fez de novo Repetiu Três vezes O mesmo ataque Essa terceira Foi pra fora Ela tirou demais Na paralela Vamos ver esse saque Saque feito Letícia Saqueu no balde Bola de meio Paulada Bola no chão Quem sacou Foi o Malu Na real Número 5 Confunde Às vezes Bola de meio Pancada no chão Mais um ponto Cearãs Ana Luisa No saque 19 Ceará 20 Rio Grande do Norte Saque feito Passa na mão Na Hédia Saída de rede Vem pra ataque Tem defesa Vai voltar Malu recebeu Linha de 3 Lá vem ela Pra ataque Pancada Vai voltar outra vez Não vai Camila acabou errando A Líbero Pra passar essa bola Saindo do jogo Ana Lídia Voltando a Valentina 21 Rio Grande do Norte 19 Ceará Na Hédia No saque Olha o saque Quebrado Passe Luna Passou Pôs em jogo Na Hédia Trabalha Saída de rede Vem pancada Na paralela Atacou Valentina Vai voltar de novo Ana Luisa Passou Passe na mão Vem bola de meio Bola de meio Bola de meio Ficou no bloque A Letícia A Letícia Era três mesmo Era a Letícia Sacana mesmo E aí ela deu a reclamadinha Agora com essa bola de meio Que foi um pouquinho curta Foi baixa Vai voltando a Lá Vai voltando Ana Emília Para o jogo 21 Rio Grande do Norte 20 Ceará Pede tempo A equipe Do Rio Grande do Norte Para o jogo Afrânio Bezerra N Esportes Apaixonados Por torcer Vamos seguindo, vamos para o jogo. Reta final, terceiro sete. 21, Rio Grande do Norte. 20, Ceará. Luna vai para o saque. É a final do Campeonato Brasileiro de Seleções, sub-18, feminino. Primeira divisão, olha o erro na recepção da Malu. Ponto de saque da Luna. Empatar no jogo, 21 iguais. Ceará vai buscando de novo. Ceará fez isso no outro sete e venceu. Está tentando repetir a dose. Olha o saque feito. Recepção de bola. Passada essa bola, pode virar o jogo. O Ceará agora é um trabalho de bola de segunda. Tem defesa. Corre atrás. Raimboza, põe jogo. Recebe a Camila. Lívia. Laysa, bloqueada. Acesso negado. Porta fechada da Laysa. Valentina fechou a porta. 22, Rio Grande do Norte, 21, Ceará. Vamos ver esse saque da Lila. Saque feito. Recepção de bola na saída de rede. Vem Amanda. Canhotinha, solta o braço. Defesa contra golpe. Tentou passar na rede, brigou. Está tudo valendo. Segue. Bola passada de graça. Vai o Ceará para o ataque. Bola de meio. Largou para fora. Amanda largou para fora. Toca na fita. Bola judiou e caiu. E aí o Adriano Gurgel para o jogo. Canal Bola Brasil, esportes, apaixonados por torcer. E aí o Adriano Gurgel para o jogo. Vamos lá, vamos para o jogo. Olha o saque. Vem de graça a bola. Na Hédia. Trabalha Ana Emília. Para fora. Para fora da Emília. Teve toque na rede. Ou bloqueio. Na câmera do meio. Seria melhor. Por favor. Não, não. A rede, né? Do meio. Se tocou, tem que ter um dedinho no limite. 23, o grande do morte. Essa aí. É, tocou num dedito. 23, o grande do norte, então. 24. Tem o ponto do Fletch, o grande do norte. Nesse terceiro sete. Vai para o saque a Lila. Responsabilidade da 14 no saque. Tensão total no terceiro sete. Lila no saque. Recepção da Luna. Trabalho de bola. Vem Liza. Diagonal marcada. Hum, a manchete não foi boa, foi ruim. Voltou de graça. Vem de novo o Ceará. Trabalho de bola. Vem pancada da Amanda. Amortece no bloque. Pode fechar agora o segundo sete. Vem para o ataque. O terceiro, na verdade, ficou amortecido no bloque. Linha de três, ataque feito. Voltou. Luna. Levanta de graça de cheque. Volta mais uma vez. Trabalho de bola. Saída de rede. Pancara amortecendo o bloque. É Rali. Trabalha na bola. Ana Luíza. Passou. Pôs em jogo. Trabalha. Ana Emília. Pedido de meio. Bloqueada. Bloqueada da Emília. 22, Ceará. 24, Rio Grande do Norte. Vamos ver esse saque. Saque feito. Passe na mão na Édia. Saída de rede para o ataque. Tem defesa. Voltou de novo. Mais uma vez. Entrada de rede. Vem pancada. Pegou. Se segura. Vai acabar. Agora o terceiro sete. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. Fecha o Rio Grande do Norte. 2, 7 a 1. 25, 22. Terceiro sete. Se vencer o quarto, as potiguações. Que jogo é esse, Brasil? Estatística da tela. 1 a 1 em saque. 4 a 1. Ceará no bloqueio. 14, 11 em ataque. Veja aí os erros de novo. Rio Grande do Norte. 3 erros no sete. Ceará 12 erros cedidos em pontos no sete. De novo fazendo a diferença. Vence o Rio Grande do Norte o terceiro. Se vencer o quarto, as potiguars, as atletas potiguars, potiguars serão campeãs. As atletas Norte e Rio Grande serão campeãs. Daqui a pouquinho a gente volta. N Esportes, apaixonados por torcer. Eu vou brigar. 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 Obrigado. 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 Muito bem, estamos de volta, senhoras e senhores. 16 horas mais 13 minutinhos. Vai começar o quarto set. Para o Rio Grande do Norte, se fizer 25 pontos antes da equipe cearense, pode ser o último da competição Se o Ceará vencer, teremos tie-break É a grande final, Campeonato Brasileiro de Seleções, categoria Sub-18 Feminino Quem vai começar sacando é o Rio Grande do Norte Eu não entendi não, quem vai começar sacando é a Ana Emília Começou, está valendo, pronto A Emília falou, não Ceará, vocês começam Vocês começam, aí sacou na rede, 1x0 Ceará Agora, quem vem para o saque é a Luna Lá vem a Luna para o saque Bom saque, saque feito, recepção de bola raivosa Entrada de rede, Malu Começa virando bola, começa o terceiro set, botando a bola para baixo, 1x1 o jogo está empatado É a Malu Vem para o saque, a Valentina Saque da Valentina Recepção de bola, entrada de rede, vem pancada Amanda ficou na rede Na frente o Rio Grande do Norte, 2x1 Na verdade Na verdade, na verdade não foi a Amanda não, foi a Isadora Saque para fora da Valentina, 2x2 Fair play, muito fair play até agora Giovana vai para o saque Amanda é a 1, a Isadora é a 7 Confundi Giovana vai para o saque Olha o saque feito Recepção de bola na Etia Entrada de rede, Malu Nossa senhora A Malu foi no extremo da paralela Ó E tacou uma paulada na bola 3x2, o Rio Grande do Norte Lá vem o saque Quem sacou foi a Natchele Bola na sede de rede Ana Luíza Pedrada Vai voltar? Vai voltar? Vai Na Etia passou Vai trabalhar essa bola Alívia Entrada de rede Largou Marcada, Isadora Contra golpe Larga a putinha de meio Da Malu É ponto no Rio Grande do Norte 4x2, 2x2 Ceará E agora quem vem para o saque Seguindo no saque Seguindo no saque Sacou bem Agora foi a Natchele Ataque bola de meio fundo Marcada Contra golpe Vem para o ataque Lila Lila Vai voltar? Vai Voltou Aí uma Entrou na frente da outra Que beleza Lila de novo Agora sim Ela vai para baixo Amortece no bloco Não tendo defesa Cearense 5x2 Segura de Dom Norte Na frente Ó Ataca Toca no bloco Amorteceu A bola caiu O Afrânio Bravo Natchele Vem de novo É viagem Bom saque Da Natchele Volta de cheque Furacão Malu Está online Sem jogo Grande do Norte Dois Ceará Para o jogo A equipe cearense Para o jogo Adriano Gurgel N Esportes Apaixonados Por torcer Vem de novo Vamos em frente Vamos em frente Segue no saque A Natchele Clima tenso No ginásio Na internet No Brasil inteiro Natchele Vem para o saque Outro bom saque Bom saque E aí Tentou matar Ali A Lila acabou errando É ponto Ceará Ana Luíza Vem para o saque Ceará 2 Rio Grande do Norte 6 Natchele Fez uma excelente Passagem pelo saque Ceará 3 Corrigido Ana Luíza Vem para o saque Bom saque Recepção do balda Édia Vem a Malu Sem peso Vai voltar Vai Voltou Condução Tentou dar uma Cravada De basquete Na bola Ó Malu no saque 7 Rio Grande do Norte 3 Ceará Malu Vem no floating Passa na mão Entrada de rede Isadora Tem defesa Vai ter contra golpe Passada de graça Trabalha a bola Tempo atrás Arbitrage marcou Ponto Cearense No ataque da Amanda Rede Vamos ver Vamos ver Aí ó De novo ali A Lila Acabou errando No movimento Quem vem para o saque Número 4 7 7 É a quinta do saque Valeu a disputa Na rede Ali no saque Da Isadora Venceu a rede A equipe do Rio Grande do Norte Fez o oitavo ponto Na édia Brigou ganhou 8 4 Falando na édia Ela vem para o saque Na édia no saque Recepção De bola Entrada de rede Luna Vira a bola É ponto do Ceará Luna Luna 5 8 É o jogo Vem para o saque Amanda É o quarto 7 Na decisão Para você Do Campeonato Brasileiro De Seleções Ceará Rio Grande do Norte Sub-18 Feminino Primeira divisão Linha de 3 Malu Tirou o peso Passou de croque Vem bola de meio Vem ataque Tentou a Giovana Foi marcada Contra a golfe Malu De 3 Na rede É ponto do Ceará Bola bem baixa Para ela Levantada Baixa E ela atacou No meio Da rede Amanda no saque Olha só Um saque feito Recepção de bola Vem bola de meio Ana Emília Pancada Tem defesa Da Isadora Contra a golfe Ana Luís A linha de 3 Tentou forçar Diagonal Fundo quadra Levantada Chutada A bola Muito Muito Espetada Ainda assim Passou Vem para ataque A Luna De toque Largou Marcou Contra a golfe Sai da Guerreira E solta o braço A Valentina Ponto Rio Grande do Norte 8-6 É o jogo 8-6 É o game 9-6 É o game Duda Sander Prêmio de melhor Levantadora Do campeonato Vai para Lívia Sander Será? Aí a Adriana Fala Prêmio da Levantadora Tem que ir para Naédia Tá tensa A divisão ali Luna Tacou Esporó Mais um ponto Do Ceará É o sétimo Muita gente Mandando mensagem A galera Mandando mensagem Obrigado a todos Pelo carinho O Nordeste Tá dando show Disse a Adriana Santos O Rubem Tem que passar um pano Na quadra Porque sai o petróleo O Rubem Engraçadão Boa bola Da Ana Emília Décimo ponto Eu fiquei olhando Falei Passar pano na quadra Que eu não tinha lista Ali da mensagem inteira Ana Emília Encarou o bloqueio E virou a bola O árbitro mandou voltar Tem que entrar Por trás da linha E depois corrigir Vamos lá Vamos para o jogo Bola Entrada de rede Tem bloqueio Tem bloqueio Tem bloqueio Ficou no bloque A Isabela Independente do resultado Do Ceará Rio Grande do Norte Fazendo um jogo Equilibrado e bonito Pabllo Delon Obrigado pelo carinho É verdade O jogo é bom Vamos ver esse ataque Tentou forçar A Lola Deu certo Bola justa Na rede Ela se virou Bola para baixo Manda um abração Para A família Da Giovana Sala Da Gi Família Da Giovana Tem gente torcendo Fortaleza Recife Porto Alegre No Chile Abraço Obrigado pelo carinho A Luciane Andando mensagem Caramba Tem uma porrada mensagem Aí o Tongue Tá meio chateado Dizendo que É Ele tá meio chateado Com algumas escolhas Do técnico Do Rio Grande do Norte Obrigado Carvalho Obrigado pelo carinho Vamos ver esse ataque Bola de meio fundo Entrada de rede Bloqueada De novo Ó Ficou no bloque Vem pra quadra A Ana Luísa Voltando Gente do céu A Catarina Diz que eu tô torcendo Pro Ceará Acredita isso gente A Catarina Falou Gustavo Narrador Você está torcendo Pelo Ceará Olha Da onde Meu Deus Nossa Gente do céu Catarina E há outros Que possam pensar Não torço pra ninguém Eu torço pra ter um bom jogo E o meu trabalho É passar emoção pro jogo É simples Não tô torcendo pra ninguém Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Oi Eu sou Lívia Da Bahia E estou na torcida Pela Líbero Maiara É A Lívia Mandou uma mensagem Tá meio atrasada Obrigado Tem gente de Minas Gerais Na torcida também Tá rolando mudança Vem pra quadra Vem pra quadra Ana Lídia Muita mensagem Eu não li muita mensagem Eu não vi Que tá Mas muita Recife Torcendo pela Giovana Vai Ceará Nelson Carvalho Fábio Fábio E agregados E agregados Mandam um abraço É muita Eu não li metade Meu Instagram Não notificou Tanta mensagem Obrigado a todos Pelo carinho Daqui a pouco Envolvendo mais mensagem Vamos pro jogo Ataque na entrada de Reira Essa bola volta de graça No fundo do quadra Vai buscar a Lina Vamos ver a Lola Lola fora Bola fora da Lola Ó Quer ver ó Bianca Bora Rio Grande do Norte Voltando pro jogo A Liza Saindo A Isadora Saindo também A Luna Entrando A Maria Clara Diego Alguma atleta Da seleção Do campeonato Pode ser De fora Do pódio Com certeza O prêmio É baseado No torneio inteiro Diego É no campeonato Nádia Melhor levantada Do campeonato Disse a Júcia Valentina Está dando show Vamos pro jogo 14 e 9 Em erro Na recepção É ponto de saque Será Gustavo Vamos levar Seu bordão Do bloqueio Pro Rio Grande do Norte Pode levar Obrigado pelo carinho Só que quando levar Fala que é do Gustavo Santos Vai narrar Sub-16 Divisão especial De 16 a 21 Do 4 Qual é a semana De abril De 16 a 21 Não sou Do 4 Nós somos mês 3 Deixa eu ver aqui Dia 16 Ela perguntou 16 é a segunda Semana Vou narrar sim O O Carol Queiroz Vou sim Estarei nessa Semana que vem Eu não vou narrar Eu não vou narrar Semana que vem É a primeira semana De abril Vamos pro jogo Semana que vem É sub-16 masculino Divisão especial Não vou estar nessa Vou estar em outro Compromisso particular De evento Outro Contrato Na segunda semana Também Eu tenho compromisso De contrato Contratual Na terceira semana No feminino especial 16 eu estou de volta Valeu Isa Obrigado Grazi do Maranhão Uma das melhores Ponteiras Verdade 16 Rio Grande do Norte 10 Ceará Ó A A A Atleta secou a quadra O Rodoboy Tá fazendo o que Sentado no cano Da quadra Lá Não é trocar Não é ficar secando Bola Não é trocar a bola Não Se precisar Tem que ir pra quadra Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos pro jogo Olha o ataque Ana Luísa Forçou Bola boa Desce no primeiro ponto Do Ceará Ai que legal Vai ser um prazer Narra ela Carol Vai ser um prazer Filha da Carol Vai jogar E eu vou estar narrando Eu e meu parceiro Diogo e Catayama Estaremos juntos Olha o saque Passe quebrado Volta de graça O Ceará vai ter trabalho De bola Levantada essa bola Na entrada de rede Vem a Laysa Soltou o braço Na diagonal marcada Contra golpe Bola passada Volta Outra chance Vem a Lívia Bola de tempo Atrás Mergulhou Buscou Defendeu Voltou a raivosa Passou de novo Vem de novo O Ceará Tempo atrás Repetiu Amanda marcada Contra golpe Vem Malu Largou Bola caiu É ponto Do Rio Grande do Norte Olha que legal A Isa mandou A foto da família Aqui ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove pessoas na foto Todo mundo assistindo A gente na televisão Obrigado Obrigado Isa Pelo carinho Dezessete, onze Vamos em frente Trabalho de bola Na saída Vem Pancadão Linha de três Pancadão Da Malu De novo Décimo oitavo Ponto Rio Grande do Norte Pô, agora Agora me doeu o coração Dizer que eu tava torcendo Pro Ceará Poxa, satanagem Você quer que eu fale isso? Você quer que eu fale isso no ar? Posso descrever Algumas coisas a respeito Vamos pro jogo Passa quebrado Essa bola não volta Décimo nono É verdade Décimo nono ponto Rio Grande do Norte Décimo nono ponto Rio Grande do Norte Ah, seis pontos O título Vai pro jogo Vem pro jogo A Letícia No lugar da Lívia Saiu a levantadora Letícia no jogo Malu no saque Lá vem ela Olha o saque Esse Ponto da Malu Vigésimo ponto Rio Grande do Norte Cada vez mais próximo Do título Malu Floating Recepção feita Vem Lainza Amortece no bloco Vai ter que contra Golpe linha de três Malu Espetáculo É ponto Rio Grande do Norte Malu de novo E olha que eu tô torcendo Tô torcendo pra você Tô torcendo pra alguém Roda pra Coraluna Ai gente Cada coisa Viu Não pode mexer mais Agora o Rio Grande do Norte O Ceará Malu vai pro saque Já foram as seis substituições Olha o saque feito Recepção de bola Trabalho na entrada Vem Lainza Fora Bola fora O Rio Grande do Norte É dez pontos Do título Ceará parece que deu Uma desligada No iFighter No quarto sete Vem saque da Malu Tocou na fita Recepção de bola Bola de meia Vem pancada Da Amanda É ponto Do Ceará Olha só A Janeara Tá dizendo aqui No sub-16 Rio Grande do Norte Vai ter Na divisão especial Valentina E a Nath L Que vão jogar Na 16 Que tão jogando hoje Tá sim Jogou Vamos pro jogo Vamos ver essa bola Largada Passou Tem defesa Devolução de bola Tentou ali no fundo Do quadro A Lays A linha de três Malu Tira o peso Malu Tira o peso Malu É ponto Do Rio Grande do Norte É dois pontos Do título A dois pontos Da coroação Máxima Nath L De quatro O Valentina Treze Naédia Vai pro saque Naédia Sacando Esse Tem o ponto Do título Rio Grande do Norte Se a Naédia Fizeram o saque Acabou o jogo Recepção feita Vem Amanda Passou Largou Pode fechar Malu Malu Fechou Rio Grande do Norte Campeão brasileiro De seleções Sub-18 Feminino 3-7-1 25-18 Prego Prego batido Ponta virada Já era As meninas Choram As meninas Se emocionam Já tinham conseguido O primeiro feito De chegar Na divisão especial E agora E agora conquistam A vitória 3-7-1 Estatísticas Na tela 3-1 Em saque Rio Grande do Norte 3-0 Bloqueio 16-4 Em ataques 7 erros Cedidos Em pontos Para o Ceará 3-7-1 3-7-1 Rio Grande do Norte É campeão O Tiba Guedes Já tinha dito Na estrada Acompanhando Tá acompanhando Agora eu Falei Ele falou E que vitória Espetacular De uma equipe invicta De uma equipe coesa Que fez uma campanha Linda do título Termina a competição Praticamente Sem perder setes Galera já mandando mensagem A galera já participando Todo mundo comemorando Que jogo espetacular Daqui a pouquinho Vai começar a premiação Mas o que a gente Sempre fala Eu sempre digo isso E é uma coisa Que a gente É uma coisa Que a gente O intuito O que é o principal Travou A própria câmera Pronto Voltamos Travou Travou no meio Do negócio Vamos lá Como eu estava dizendo O ponto chave É o seguinte Essas meninas Representam O esporte Representam O futuro Do esporte Representam A continuidade Do legado Brasileiro Que foi Muitas vezes Campeão Muitas vezes Campeão Brasileiro E agora Com certeza Algumas Dessas atletas Farão parte Desse legado Das seleções Esse legado Olímpico Com toda certeza O Brasil está bem Representado Nessa primeira divisão Com três grandes equipes Rio Grande do Norte Ceará E Paraíba Que subiram E aí a gente Vê também São crianças As nossas As novas 2008 2009 2007 E aí agora Nós vamos A partir de agora Começar também Com as premiações Rio Grande do Norte É o furacão Adriana Santos Manda um alô Para a mãe Da Luizão Que falou Tanto contigo Achando que era Pelo YouTube Luana é o nome dela Ô Luana Obrigado pelo carinho Eu peço desculpa Se eu não vi as mensagens Da transmissão Do time Brasil Lá no YouTube Muito obrigado Obrigado demais Pelo carinho Muito obrigado Pelas mensagens Parabéns Daqui a pouco Nós vamos saber A premiação Mas eu acho Que sua filha Vai ser MVP Acho Tenho para mim Que ela vai ser A atleta Destaque Na competição Jogou demais Como eu disse Nós tivemos Grandes atletas Nesses cinco dias De competição Né Os estados Jogando Num nível Muito bom Muito alto E aí nisso Aí o presidente Da federação Paranaense O Jandrei Federação Paranaense De voleibol Tá ali fazendo Parte da cerimônia Vai ser parte Da cerimônia O Luizão Vai jogar Vai para Saquarema Convocação Na seleção Merece 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 muito Janiala Merece muito Pra mim É a MVP Da competição Sem dúvida Né Pelo feito Em todos os jogos Ela é Atleta Bola de segurança Em todos os jogos Isso ficou Claro Ficou cristalino Quando o jogo apertava Nos momentos de dificuldade Era a bola nela Eu concordo Concordo com a Júcia Também que disse Que a Maria Luiz Tem que ser MVP Eu concordo Pra mim tem que ser a Malu Pra mim tem que ser a Malu Vamos ver daqui a pouquinho Tá sendo feita agora A premiação A gente tá ajeitando As câmeras também Porque No lado de cá É o único lado Onde tem entrada As atletas Então dá pra todas As atletas ficarem Né Você não tá vendo A imagem ainda Mas a gente já tá ajeitando As câmeras Daqui a pouquinho Nós vamos pegar Com calma Toda entrada Tem a seleção Do campeonato Né Temos alguns prêmios A serem distribuídos ainda Nessa tarde Noite de celebração Tarde né Não vai chegar a noite Pelo jeito Pelo horário Não vai chegar a noite Nós temos A MVP Nós temos A seleção Do campeonato Certo Nós temos Melhor ponteira Duas Melhor central Melhor levantadora Melhor líbero É A MVP O melhor técnico Então assim É Tem muito Muito prêmio ainda Pra ser colocado Em pauta Como eu falei A gente tá ajeitando As câmeras Vale ressaltar também Parabéns ao time Cearense Que equipe Muito boa Patata de altíssimo nível A Amanda jogou Um parte das canhotas Boa de bola Ana Luísa Jogou muito bem A Lívia foi bem A Laysa Usando da estatura Muito bem também É um time que Mostra Crescimento Mostra Qualidade Pra conseguir crescer E alcançar níveis Mais altos Com toda certeza Fizeram a campanha Também Invicta Perderam na final Então mais do que justo Enfim A gente tá Ajeitando as câmeras Daqui a pouquinho Já vai ter imagens Do local Daqui a pouco Começa também A premiação Das equipes Lembrando que Paraíba ficou Em terceiro lugar Ceará ficou Em segundo E o Rio Grande do Norte Em terceiro Ou melhor Desculpa Ao contrário Rio Grande do Norte Em primeiro Ceará em segundo Paraíba Em terceiro Perdão Daqui a pouquinho Nós vamos ter Toda a celebração Será calor Vamos ver O cara tá dizendo Que a Ana Luíza Merece ser a melhor oposta Mas nós temos Boas opostas Você mencionou A Lívia Você mencionou A Ana Luíza Mas por exemplo Na verdade Na verdade Que me vem Nesse nível de jogo É mais a Ana Luíza mesmo Vem a minha cabeça O que ela fez Foi muito Foi muito bem mesmo A Lívia Como levantadora Foi bem A Naédia Foi muito Para mim Vai ser a Naédia Tá Sinceramente Acho que a final Credencia ela Não sei Como levantadora Né A Naila Do Pará Com uma central Boa Pensando aqui Nas opções São duas centrais Uma deve ser Provavelmente A Malu Como central Porque ela foi Escrita como central Tudo bem que ela Ataca de todos os lugares Da quadra Mas ela foi Escrita como central A outra Vai ser complicado Enfim Nós temos Algumas premiações Aí Né A Líbero A Ellen Da Bahia Foi mencionado Jogou muito bem Mencionei no chat Né A Cadê Deixa eu pegar o nome Que eu tinha anotado A Raivosa Foi muito bem Né Tem algumas Líberos Que foram bem Eu acho que a Camila Ficou um pouquinho abaixo Nessa final Acho que ela Não brilhou tanto Como em outros jogos Né Enfim Vai ser Interessante As atletas Já estão chegando ali Ao envolto Do espaço Só está terminando De ajeitar Tocando Eye of the Tiger A câmera está lá Já? Já Ó Se eu sim Aquele de bermuda vermelha Chegando ali Tá ajeitando a câmera ali Nós já temos ali Ó O espaço Para isso As atletas já estão ali Nós teremos pódio Ó Tá vendo O pessoal Tá chegando agora Ó Já temos a imagem lá Ainda não Seu sim Tá ajeitando Agora nós vamos mostrar Pra você Né O ângulo de frente Pra você Deixa eu só terminar De ajeitar lá Pra você Poder ver Olhando Praticamente De frente Tendo uma visão Privilegiada Do que as atletas Estão vendo Atrás dos banners Ali ó Né Você vai ter Essa visão Privilegiada Ó Jandreli Jandreli Tá cada vez Mais careca Né Meu Deus do céu Ah é Vamos perder o emprego Pô Jandreli Vai fazer um Implantezinho Nesse cabelo Né Pelo amor de Deus Abraço Presidente Não vai estar assistindo Agora Não tem problema Ah você gravou Diretor Beleza Muito amigo Você né Quero morrer Seu amigo Sabe disso Tá Tava olhando Aqui ó As escalações Tava olhando Aqui as líberos Ó A A Lara do Espírito Santo Foi bem A Ana Baeta do Pará Como líbero Foi bem A Ellen Foi bem Vai ser concorrido Velho Nós tivemos Várias atletas De bom nível Né Tem a câmera Pra mim aí Pessoal Boa tarde a todos É Antes da A gente iniciar Esse é o Fernando Vai fazer a apresentação As equipes que não jogaram Agora à tarde Ao final da premiação Individual Por gentileza Se dirigem aos ônibus Os motoristas Precisam levar vocês Primeiro Voltar Pra pegar A produção Tem que aumentar Esse volume Produção Ok Quanto com a ajuda De vocês O que vale é estar aqui O que vale é estar aqui e viver esse dia Esse momento Quantos de vocês Dos seus estados Gostariam de estar aqui A federação Paranaense Ofereceu Essa estrutura Aqui Pra fazer as competições Fora do CDV Porque a CBV Entendeu Que esse ano Embora vocês Não vivessem O CDV Que é um sonho Saquarema Saquarema Está voltada Pra nosso Principal objetivo Que é a medalha de ouro Medalha olímpica Em Paris Então se lá na frente Lá em agosto Final de julho O Brasil conquistar Uma medalha Tenha certeza Que tem a participação De vocês Porque vocês Tiraram um pouquinho Do sonho De conhecer O CDV Pra contribuir Pra medalha de ouro Ou qualquer curva As medalhas do Brasil Tá Então a federação A cidade de Maringá E a federação Procede oferecendo Essa estrutura Durante a semana Atender vocês Então Eu quero primeiro Agradecer Aos técnicos Aos pais Que entenderam Esse momento E que vocês Espero que tenham Curtido Essa semana E que tenham feito Aquilo que vocês gostam Que é jogar voleibol E agradeceu Ali As meninas Vou passar Passar pro diretor Da competição Fala pra eles Dá uma câmera Que representa aqui A confederação brasileira Bem, boa tarde a todos Em primeiro lugar Eu queria agradecer A federação A presença Da pessoa Responsável A direção brasileira Amigo já de décadas Considiar e atender Esse chamado Dessa necessidade Da CBV Obrigado 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 A tribuna Excelente Todos os atletas Estimulam Dizem Que tivemos Uma semana Agradabilíssima E fazer E fazer Mais Mais Goste Então em nome da confederação Agradecer Agradecer a federação Agradecer a federação Por essa grande ajuda Agradecer a secretaria de esporte Que é um lugar Que eu tenho certeza Que é parceiro nosso Através do secretário O Robson Que é também E agradecer a cada federação Participada por vocês aqui Agradecer pela disciplina Pelo espírito Pelo espírito de equipe Pelo espírito De colaboração O que Unidou Pelo campeonato O sucesso Não tivemos problemas Problemas de disciplina Problema nenhum Que pudesse Interferir O sucesso Do campeonato E isso A gente tem que agradecer A vocês Agiram Certo E atuaram Como atletas Dignos A premiação Do Fá É um governo Do Fá Para poder por lá Primeiro forte Do Fiam Para a Veneira A Céus E agora Vai estar Uma divisão especial Do Fá Uma divisão especial Do Fá Do Ceará E do Paraíba E quer dizer Que é um bom regresso Para vocês Que vocês Lá Abreu Abreu Da CBB É isso Que constrói A história Da gente Da equipe Esporte Ok Abraço Um beijo Um beijo Olha como está Brilhosa A careca Do Jean Drey Vamos lá Tem como subir O volume Para a gente O Fernando Lembrando que Essa votação É feita pelos técnicos Das equipes Participantes Começando Eu gostaria Também de convidar Aqui A se aproximar Ficar perto da quadra A gente também Assistente técnica Da Seleção Brasileira Subindo 19 Vai começar a premiação Luiz Acher Juntamente com Vitor da competição Carlos Rios Presidente Andei Vicentinho E Marlon Barreto Coordenador Tiago de Traje Tem por alto pra mim Vamos lá então Melhor levantadora Melhor levantadora Naédia Silva Naédia 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 Melhor levantadora Do campeonato Aí ó Número 1 A melhor levantadora Da competição Está aí Naédia Emocionada Convidamos agora Carlos Rios Para fazer a entrega Da melhor oposta Chora Eu estou chorando Ana Luíza Nascimento do Ceará Melhor oposta Ana Luíza Da equipe do Ceará Passando agora As duas melhores Ponteiras Agora Vai ter que Volta pro teu lugar Lá Luíza Tem que fazer a eleição Olha lá Vamos passar No colo Para as atletas Quem é agora? Ponteiras Quem é agora? Ponteiras Melhor central É a Naila Não Outra porteira É a Samy E a Samy Ponteira De Rolaima Aí sim Representando a Paraíba Vem a Agatha Melhor ponteira E a Samy Melhor ponteira Agatha Ana Luíza Oposta Naédia Levantadora Chamamos Maria Luíza Gomes Melhor central Malu Óbvio Óbvio Vai pra Saquarema Agora Vai treinar Com a seleção A obra central Na área do Pará Nem tá de uniforme Ah tá sim Jogou muito Vamos lá Seguindo Líbero Ellen Medeiros Bahia Vamo 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 Aí a Ellen Representando o estado da Bahia Melhor líbero da competição Vamo 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 Líbero A Vamo 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 Não tinha como não ser Jogou muito, jogou muito E agora o técnico, né? O técnico é o Afrânio Bezerra Campeão, óbvio Recebe como o melhor técnico da competição Tá aí a seleção do campeonato, hein, Brasil? Seleção do campeonato Naédia, Ana Luíza Naédia levantadora, Ana Luíza oposta E a Samy em álcool das ponteiras Central, Malu e Naila E livre a Ellen Tá bom pra vocês, time ou não? Não, meu Deus E amanhã é o aniversário da Naédia, hein? Naédia que é de cruzeiro, que ele é o irmão do Norte Os pais do time, olha a curiosidade Se juntaram pra pagar a viagem Pra que ela pudesse treinar Tá? Maior aniversário dela E vai ser pra aí Uma festa toda especial Pra ela ainda mais campeã E melhor levantadora da competição É sobre isso Não é só sobre a vitória Mas sim sobre os percalços Que fazem parte do caminho Pra se alcançar essa vitória Acho que é muito sobre isso Agora vem a equipe paraibana Pra receber a medalha de bronze Aí a gente vê em ordem, né? A Aninha Começando a premiação Pelo lado de casa com a Carol Técnico ali, ó Medebal Obrigado Agora vem Agora vem o áudio Agora, agora vem Só agora O que você tinha feito diferente? Agora vem o áudio Lindo, clínico Tô ouvindo, tá tocando até a música Não sei se vai dar problema essa música, hein? É verdade Ao som de Pharrell Williams Happy 17 horas 16 minutinhos Pra você ligado com a gente Estação Jovem Tocando Happy Rádio AFM Premiação Medalha de bronze Da equipe da Paraíba Ah, Júcia Oliveira Jogueira do Norte está em festa Luísa e Naédia Merecem muito Carlos tinha dito que Ana Luísa seria a melhor oposta E foi Vem a capitã Vem a Aninha pra receber Olha a cara de criança Olha Receber nova toda O troféu de terceiro lugar Eu esqueço que ela tem 18 anos só 18, 17, 16 Na verdade não tem 18 anos 17, 16, 14 Enfim Foto oficial agora da equipe Em terceiro lugar Paraíba Parabéns Vocês jogarão a divisão especial ano que vem Pronto Parabéns a Paraíba Era outro nível em relação a Ceará e Rio Grande do Norte Mas as equipes das semifinais Pra mim Mereceu e jogou bem Sobrou inclusive no jogo contra Roraima Hoje mais cedo E aí chega a segundo lugar A equipe do Ceará E tem que festejar muito A equipe está de volta à divisão especial Algumas atletas jogaram demais Citei alguns nomes Como a Luna Ana Luísa Que ganhou prêmio inclusive A própria Liza jogou muito A Lívia jogou bem A Amanda Enfim Várias atletas que jogaram em alto nível E aí agora recebem a medalha de prata Também estará na divisão especial na temporada 2025 O Jean Drey tem a cara Ele é um cara muito legal O Jean Drey é um cara fantástico Pra quem não conhece é um cara muito bem E ele transparece isso na feição dele Mas precisa de um implante urgente Tá brilhando na careca Olha só Esse uniforme do vôlei Paraná é bonitão Vai sim Meu diretor tá cantando Faz cinco anos Pra ganhar um uniforme desse Não ganha Ah, esse era dessa temporada Então tá desde o início da temporada Cavando pra ganhar E não ganhou É, no meu caso sou prometido E no de vocês também Tá aí o troféu de prata Pra mim é uma sete Levantam aí o troféu de segundo lugar Vai ter a foto oficial É verdade Pela métrica Aí ó Foto oficial Tá aí recebendo a equipe do Ceará Segundo lugar Fizeram um jogo muito bom Venceram um 28, 26 Obrigado Mas sucumbiram no 4-7 principalmente E agora vem as campeãs Vem a equipe do Rio Grande do Norte Invictas na competição Bandeirão ali de frente Representando todos os potiguares Representando todos os norte-riograndenses E aí começa a premiação Sorte que não saiu no ar Vamos lá na premiação das meninas Aí ó Esse é um momento muito legal né Elas mandam um recado Boa Celsinho Sensibilidade fantástica do Celsinho Do nosso câmera Por isso que tem salário caro Por isso que tem salário caro que tem Você quer dar uma medalha pro Celsinho também Eu falei Ô louco Adriano O Afrano Bezerra recebendo a medalha O assistente Está aqui está a equipe Está aí ó A Malu Para receber o troféu de campeã Brasileira Da primeira divisão, o Rio Grande do Norte Está aí Rio Grande do Norte Campeão brasileiro de seleções Sub-18 feminino Da primeira divisão, disputarão a divisão especial Em 2025 A foto oficial para a gente finalizar Com a bandeira Junta ali o Afrani, todo mundo É assim que nós terminamos A foto oficial, medalha de ouro Para o Rio Grande do Norte Obrigado pelo carinho da sua audiência Você que esteve conosco Agora vai ter a foto oficial Para a gente terminar A foto oficial Todo mundo com os troféus Pronto, é assim que a gente termina Senhoras e senhores Lá já estão as campeãs do pódio E unidas entre si Por que querendo ou não é isso É tudo Brasil É tudo o futuro do esporte Obrigado a você que esteve conosco Durante esses 5 dias de competição Eu agradeço individualmente Em nome de toda a equipe Muito obrigado ao nosso Luiz Demarque Jorota Martins Ao Celsinho Ao Johnny Catayama Nosso narrador Que também fez parte Eu, Gustavo Santos Muito obrigado a você Que esteve conosco A audiência maravilhosa Você que esteve com a gente Esses 5 dias de competição Semana que vem Tem sub-18 masculino Divisão especial E você acompanha com a gente Aqui no canal Volei Brasil Na N Sports No final de semana Os jogos mais importantes Nas finais Aqui no Youtube Do canal Time Brasil Para você que esteve conosco No Youtube Deixe o like Se inscreva no canal Ative as notificações Para você que esteve com a gente Aqui no canal Volei Brasil Na N Sports Durante os 5 dias Muito obrigado A gente se vê Na semana que vem Canal Volei Brasil N Sports Apaixonados por torcer Abraço